A CIDADE NO BRASIL 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 E me disse que me mostraria o caminho Eu a acompanhei, afinal, como poderia desconfiar de uma senhora amável e sorridente Naquele momento senti muita nostalgia, pois ainda não havia feito muitos amigos E estava sentindo falta de minha mãe e minha avó Finalmente me senti acompanhado depois de tanto tempo Caminhamos pelos corredores intermináveis da estação A senhora não falava, apenas sorria o tempo todo Conforme caminhávamos, percebi que estávamos indo na direção errada De repente chegamos a uma estação que parecia estar fora de serviço, abandonada Estava quase totalmente às escuras e o lugar cheirava muito mal Nesse ponto algo não estava certo Comecei a sentir medo, mas não sabia como me libertar Tinha receio de me afastar dela e que ela pudesse me fazer algo Já que eu era de compleição pequena e ela parecia estar em boa forma Finalmente paramos diante dos trilhos E eu sabia que o metrô nunca passaria por ali Era óbvio que aquela estação estava fora de serviço há anos A senhora permaneceu sorrindo o tempo todo, mas sua expressão agora parecia macabra Meu coração batia muito rápido e eu sentia a adrenalina do momento Eu sabia que precisava sair correndo dali e me colocar em segurança Mas estava esperando o momento perfeito Enquanto tentava agir normalmente, o medo tomava conta de mim Ainda sentia a mão dela segurando meu braço Perguntei a ela quanto tempo levaria para o metrô chegar E ela respondeu com um sorriso sinistro Muito em breve nos iremos daqui Aquela resposta foi a mais perturbadora e macabra que poderia ter ouvido naquela situação Eu estava prestes a puxar meu braço e sair correndo quando, de repente, a voz de um homem soou ao longe Ele gritou O que você está fazendo aqui é proibido entrar Ele se aproximou e me iluminou com sua lanterna Era um guarda O homem que provavelmente salvou minha vida Gritei para que ele me ajudasse E ele se aproximou, perguntando o que estava acontecendo e por que eu precisava de ajuda Virei para o lado e a senhora não estava mais lá Mas eu ainda senti a sua mão segurando meu braço Gritei e comecei a correr em direção ao guarda Parei de sentir aquela mão me segurando e contei tudo o que havia acontecido enquanto caminhávamos em direção à saída O homem foi muito gentil Já que eu estava chorando de nervosismo e com muito medo Ele me deixou ir embora e aconselhou que eu nunca confiasse em estranhos Especialmente sendo estrangeiro Ele me disse que havia muita gente que poderia tirar proveito disso Já que eu estava sozinho em um país desconhecido Não sei se ele acreditou em mim, mas a verdade é que eu não me importava mais Estava muito assustado e só queria voltar para o lugar onde estava morando Acabei não indo à convenção e tive problemas com o professor que a organizou Mas nada poderia me angustiar ou assustar mais do que o que aconteceu naquela estação Mais tarde, quando fiz amigos na universidade Contei a eles o que aconteceu naquele dia Eles me contaram várias experiências estranhas que tiveram naquela estação Parece que coisas muito misteriosas acontecem por lá E eu tive a má sorte de experimentá-las Há muito tempo queria compartilhar minha história neste canal Muito obrigado por compartilhá-la Envio um abraço a todos Olá, meu nome é Fernando E o que vou contar aconteceu na linha 3 do metrô da cidade de São Paulo algum tempo atrás Quando fui fazer um intercâmbio para estudar um semestre na cidade Eu era novo por lá E a verdade é que tive muita dificuldade para me adaptar Já que sou natural de uma cidade pequena Ao chegar a essa imensa cidade Onde tinha que atravessar quase toda a cidade para chegar à universidade Fiquei impressionado no início Decidi viajar de metrô, já que era a forma mais rápida de chegar Em uma manhã por volta das 5 horas cheguei à estação e entrei no trem O metrô estava relativamente vazio naquela hora E o vagão em que entrei tinha apenas cerca de 5 pessoas À medida que avançávamos, algumas pessoas subiam e desciam nas estações Até que chegou um momento em que fiquei completamente sozinho no vagão Bem, havia um senhor no extremo oposto do vagão Mas ele parecia ser um morador de rua que passou o tempo todo falando sozinho E claramente não estava em suas plenas faculdades mentais O metrô continuou sua jornada E ainda faltavam 4 estações para eu chegar ao meu destino Eu estava tranquilo Pois tinha tempo antes do meu horário de aula No entanto, o senhor começou a gritar para mim quase em pânico Dizendo para eu não olhar, fechar os olhos e não abri-los de jeito nenhum Não tinha ideia do que ele estava falando Mas não dei muita atenção Pois estava claro que ele não estava bem da cabeça Nesse momento estávamos passando por um longo e escuro túnel E tive a ideia de olhar pela janela para fora Juro que vi um monte de olhos grandes e redondos observando da escuridão Não pude ver seus corpos ou rostos Apenas os grandes olhos brilhantes O metrô não estava indo muito rápido Já que estávamos nos aproximando da próxima estação Foi quando consegui ver essas criaturas claramente E um terror me invadiu Não eram seres humanos Seus olhos eram totalmente diferentes Enormes, sem pálpebras e completamente redondos Foi a coisa mais estranha que já vi na minha vida Enquanto tudo isso acontecia O senhor continuava com os olhos fechados E gritando freneticamente para que eu não olhasse Eu estava completamente confuso e assustado Decidi descer na próxima estação E pegar um táxi até a universidade Passei o dia todo pensando naquilo E não consegui me concentrar nas aulas À noite alguns colegas me convidaram para jantar Pois um deles estava comemorando seu aniversário Eu realmente não estava com vontade de ir Ainda me sentia mal por causa do que aconteceu pela manhã Mas aceitei para tentar fazer novas amizades Já que não tinha amigos na cidade naquele momento Estivemos no restaurante por algumas horas Mas a noite chegou Um dos colegas se ofereceu para me levar até meu apartamento Já que ele tinha um carro Mas recusei, pois morava do outro lado da cidade E estava com vergonha de ser inconveniente Pois mal o conhecia Então tive que voltar para o metrô Pois estava com medo de pegar um táxi aquela hora Eu estava na estação de metrô próxima E esperava o próximo trem E foi nesse momento que vi o mesmo homem O morador de rua Que estava no mesmo vagão que eu pela manhã Se aproximando de mim Ele me disse Saia daqui Eles estão vindo atrás de você Eu me afastei dele Pois sabia que ele não estava bem No entanto, quando entrei no metrô Senti uma sensação estranha E um pressentimento Embora eu tenha deixado para lá Decidi sair do trem Antes que as portas se fechassem Mesmo que o vagão estivesse vazio Foi por pouco Mas consegui sair Lá fora me senti aliviado Por ter tomado aquela decisão E fiquei pensando Se deveria dar ouvidos Ao que o morador de rua havia dito Pouco depois Anunciaram uma demora nas estações Pois o último vagão do metrô Que havia partido Havia se desprendido Do restante do trem Ficando preso no meio do túnel Demoraria uma hora Para que fosse movido Não sabia se foi sorte Intuição Ou o alerta do morador de rua Mas, de alguma forma Fui salvo Depois disso Fecharam a estação Alegando que encontraram Danos inexplicáveis No vagão solto Meu coração estava acelerado E eu continuava tremendo Poderia ter sido eu Dentro daquele vagão Nunca mais peguei o metrô Durante o tempo que estive lá Mudei-me para um apartamento Perto da universidade Embora fosse mais caro Porque não queria Colocar os pés Em uma estação de metrô Novamente Nunca saberei O que eram aquelas criaturas Que me observavam Nas sombras dos túneis Mas não tenho dúvida De que estavam relacionadas Com o acidente Acredito que a vida Me deu uma segunda chance Naquele dia Olá a todos O meu nome é Joel E quero partilhar convosco O que me aconteceu No metro de Los Angeles Onde vivo há vários anos Inicialmente O metrô e o ônibus Eram meus meios de transporte Pois ainda não tinha Dinheiro suficiente Para comprar um carro Ia e voltava do trabalho Fazendo transbordos Entre várias linhas Do metro desta cidade Saia do trabalho Por volta das 22 e 30 da noite Pois era garçom Num restaurante E por vezes Tinha de fechar Assim por vezes Chegava a estação Quase às 11 da noite Nunca me tinha acontecido Nada de estranho Fora do comum Nesta cidade Aqui há muitas pessoas Sem casa Que se abrigam Do frio no metro Até que as estações Fecham E por vezes Causam distúrbios Uma vez que Muitas delas Consomem substâncias No entanto O que aconteceu Naquela noite Ultrapassou em muito Tudo isso Naquela noite Coube-me fechar O estabelecimento Caminhei até a estação E entrei normalmente Havia muito pouca gente Quando o meu trem chegou E notei que havia Apenas mais três pessoas Além de mim Sentei-me E aguardei que o metro Avançasse Foi então Que uma mulher Entrou com um bebê Nos braços Envolto numa manta Quando as portas Se fecharam O metro começou A encher-se De um odor horrível Como de algo Em decomposição Esse cheiro Não era típico De uma pessoa Em situação de rua Que não tinha acesso A um banho Pois já o reconhecia Era mais como Algo a apodrecer As pessoas Que estavam comigo No vagão Tapavam o nariz Com as mãos Ou as suas roupas Enquanto a mulher Simplesmente nos olhava A todos Um por um Ela parecia muito pálida E a sua roupa Estava muito desgastada No entanto O que mais preocupava Era que tinha um bebê Nos braços Ou pelo menos Parecia ser um bebê A mulher ia de pé Segurando-se Num dos apoios Para se manter de pé E com o bebê Nos braços No entanto Decidiu sentar-se Ao lado de uma senhora Assim que o fez A senhora começou A gritar de terror E a levantar-se Correndo na nossa direção A senhora apenas gritava O seguinte Esta mulher tem um bebê morto O senhor levantou-se Do seu lugar Para ir verificar Enquanto a mulher Estava sentada ali Sem qualquer expressão Ao ver a reação Da senhora a gritar Ela nem sequer fez Uma tentativa De esconder o bebê Que tinha ali Deixou o senhor A aproximar-se E ver o bebê E pela expressão Do senhor Confirmou-se tudo O senhor Afastou-se dela Enquanto outro jovem Que vinha a bordo Perguntou O que estava a acontecer O senhor Explicou O que se passava E o rapaz Ficou com uma expressão De terror Em seguida Pegou no seu celular E ligou para a polícia Para relatar o incidente No entanto De repente E do nada Enquanto o metro Seguia em movimento E ainda estávamos Debaixo de um túnel A mulher deixou O corpo do bebê No assento E com uma força Sobre-humana Abriu as portas Traseiras E atirou-se Para as vias O alarme do metro Começou a tocar E o condutor Começou a travar Gradualmente Eu observava tudo Paralisado No meu lugar Estava em choque Com tudo O que estava a acontecer Parecia irreal Acabara de testemunhar Alguém Praticamente Tirar a própria vida Depois de deixar Um pequeno corpo Em decomposição No assento Chegamos à próxima estação Onde já estavam Oficiais da polícia Pediram-nos para sair Exceto nós Pois tinham de tomar As nossas declarações Enquanto cada um de nós Dava a sua versão Do que acontecera Havia guardas no túnel A procurar o corpo da mulher Uma vez que era impossível Que tivesse sobrevivido O metro estava A uma velocidade Muito alta E se estivesse viva Teria de estar Muito ferida No entanto Não encontraram ninguém Saíram e disseram Que tinham inspecionado O túnel Com muitas lanternas E até com um cão Da polícia Mas não havia vestígios De ninguém ali Voltaram a recolher As nossas declarações Pois todos Éramos suspeitos Uma vez Que havia um bebê Sem vida ali Tudo foi muito difícil Para mim Uma vez que tinha acabado De obter a residência Neste país E estava em risco Tal como as outras Três pessoas Que estavam comigo Ficamos detidos A noite toda Até que um oficial Me disse Que podia ir embora Aparentemente Tinham verificado As câmaras Da estação E de facto Viram a mulher A entrar no vagão Com o bebê Mas nunca a viram Sair do túnel Ela simplesmente Desapareceu Lá dentro Uma vez Que não conseguiam Encontrá-la Se por milagre Ela tivesse sobrevivido Tinha de estar lá Uma vez Que nunca apareceu Nas filmagens A sair Nunca mais Soube nada Sobre o assunto Não sei Quem era Aquela pobre Criança Ou quem era Aquela estranha Mulher Nem o que Aconteceu Com ela No entanto Sei que nunca Conseguiram Encontrá-la E houve Muitas teorias De que na realidade Ela também Já estava morta Mas queria Deixar o seu bebê Num local seguro Antes de conseguir Transcender Sei que o meu relato É muito forte Mas quis partilhá-lo Convosco Uma vez Que sempre Fiquei com esta dúvida Sobre o que aconteceu Gostaria de ler Mais opiniões Uma vez Que a polícia Nunca conseguiu Resolver o caso Olá relatos Desejo compartilhar Esta história De forma anônima Aconteceu-me Uma noite Em que estava Viajando Na linha 2 Do metrô Preciso começar Dizendo que Quase nunca Usava o metrô Pois tenho um carro E geralmente O utilizo Especialmente Na época Em que meu bebê Tinha apenas Seis meses No entanto Naquele dia Tinha uma consulta Com o pediatra E justamente Meu carro Não quis ligar Passei muito tempo Tentando fazê-lo Funcionar Mas acabei Perdendo tempo E não tinha Ninguém disponível A quem pudesse Pedir o favor De nos levar A única opção Rápida que restou Foi pegar o metrô Já que Se chamasse um táxi Ou Uber Não chegaríamos A tempo Devido ao trânsito Fomos à consulta E tudo Correu normalmente Embora fosse Um pouco desconfortável Viajar com um bebê Nos braços No metrô Mas na viagem De volta Foi quando aconteceu A coisa mais assustadora Que já vivi até hoje E quando digo assustadora Me refiro a algo Paranormal Decidi voltar A pegar o metrô Já que era noite E tinha receio De chamar um serviço De táxi A essa hora Ainda mais Com meu bebê Nos braços Desembarquei na estação E aguardei a chegada Do trem Meu bebê Estava acordado Mas bastante tranquilo Em geral Ela sempre foi Muito calma Chorando apenas Quando tinha fome Ou sentia alguma dor O metrô chegou Eram cerca Das 20 horas O vagão Estava cheio E ao fundo Vi um jovem Deitado Ocupando Dois assentos Fui até lá Antes do metrô Partir E falei com o jovem Pedindo-lhe Que se levantasse Para que eu pudesse Sentar com meu bebê No entanto Ele ignorou Meu pedido E não se moveu Um senhor Que estava atrás dele Tentou acordá-lo Mas o jovem Continuou fingindo Estar dormindo E não se mexeu O senhor E eu Ficamos irritados Com a situação E foi só então Que uma outra pessoa Se levantou E me cedeu O lugar dela No entanto O jovem Que estava dormindo Durante a viagem Nunca se moveu De seu lugar Neste ponto Devo fazer uma pausa Para contar Que meu bebê Começou a chorar Desde o momento Em que falei Com o jovem Para que ele se movesse E ela não parou De chorar Até sairmos Da estação Na nossa parada Quando cheguei A minha parada O jovem Ainda estava deitado Na mesma posição Ocupando dois lugares Saí do metrô E estava prestes A caminhar Em direção A saída Quando algo Me assustou Profundamente O jovem Atravessou-se No meu caminho E era o mesmo jovem Que tinha permanecido Naquele vagão Do metrô O mesmo que aparentava Estar dormindo Durante toda a viagem Eu soube que era ele Porque seu rosto Cabelo e vestuário Eram inconfundíveis Com um estilo De roqueiro Fiquei atônita Ao vê-lo E fiquei olhando Para ele Sem piscar O jovem Estava com uma expressão De angústia E desespero Tentando pedir ajuda Embora sua voz Não saísse Eu conseguia ler Seus lábios Dizendo Ajuda-me Não consegui dizer Uma única palavra Virei-me E corri em direção A um guarda De segurança Que estava próxima E contei a ele Que havia um jovem No trem Que acabara de sair E que precisava De ajuda O guarda De segurança Perguntou O que estava errado Com o rapaz Ou por que ele Precisava de ajuda Parecia que eu Estava ficando louca E eu nem sabia O que responder Estava muito confusa Uma hora Ele estava deitado Sem se mover Na outra Ele estava na minha frente Fiquei apavorada A única coisa Que consegui dizer Foi que ele Estava pedindo ajuda Ele disse Que chamaria Reforços por rádio Para ajudá-lo Na próxima estação Perguntou Em qual vagão Ele estava E eu disse Que era no antepenúltimo Ele começou A fazer a chamada Por rádio E eu permaneci No local Já que não conseguia Sair sem saber O que estava acontecendo Fiquei o tempo todo Ao lado do guarda Que foi muito simpático Comigo e com meu bebê Já que ele podia Ver meu rosto Angustiado Não sei quantos minutos Se passaram Mas alguém Do outro lado Do rádio Disse que o jovem Estava sem vida Meu coração Batia muito rápido E as lágrimas Começaram a cair O guarda Perguntou Quanto tempo Ele tinha estado ali Mas a resposta Foi que não se sabia Pois ele estava Deitado nos bancos E as autoridades Estavam a caminho Não era possível Determinar Quanto tempo Ele estava Estava sem vida Voltei para casa Com meu bebê Nos braços Que continuava chorando Incessantemente E eu também Não conseguia acreditar No que tinha acontecido Especialmente a mim O jovem pediu Minha ajuda Para que alguém Notasse seu corpo E percebesse Que ele já não estava vivo Dias depois Fiquei sabendo Pelo jornal Que o jovem Havia ingerido Duas substâncias E ao misturá-las Com álcool Isso resultou Em sua morte Enquanto estava No metrô Ele adormeceu E não acordou Mais Sei que não sou A única A quem coisas Assim acontecem Embora minha família Não acredite em mim No entanto Sei que muitos De vocês Acreditam Obrigada Relatos Por contar Minha história Essa foi a última vez Que decidi viajar À noite Pois depois disso Tenho receio De que estão Sempre me seguindo Meu nome é Mônica E hoje quero compartilhar Essa história Da minha juventude Que ocorreu comigo E duas amigas Em uma viagem Pela estrada Nós Minhas amigas E eu Estávamos na universidade E decidimos Fazer uma viagem De fim de semana Para a praia Planejamos Sair cedo Pela manhã Mas tivemos Muitos contratempos Além disso Quase no início Da viagem Tivemos um pneu Furado E eu tive que Comprar um novo Pois mal Tínhamos um Sobressalente Isso fez com que Saíssemos Muito mais tarde Do que o planejado Eu estava dirigindo E sempre senti Muito nervoso Ao dirigir A noite Mas tínhamos Que chegar Naquele dia Pois já tínhamos Reservado Um quarto De hotel Para aquela noite Assim Começamos Nossa jornada Tudo estava Indo bem Com música Tocando E conversas Animadas Mas no meio Do caminho Todas nós Precisávamos Ir ao banheiro E comprar algo Para comer Passou Cerca de meia Hora Até que Finalmente Vimos uma loja À beira Da estrada Imediatamente Fiz a conversão E estacionamos Lá Saímos Do carro Fomos ao banheiro E compramos Comida Para a viagem O tempo Passou rápido E quando saímos Da loja Já estava escuro Por volta Das 20 horas A noite Havia nos Alcançado Voltamos Para o carro Mas havia Pouca iluminação Pública Naquele local Então não Podíamos ver Nada Liguei o carro E fiz marcha A ré Para sair Do estacionamento Mas senti Que bati Em algo Foi um pequeno Toque Mas isso Nos assustou Ao sair Do carro Percebi Que era um Veículo Estacionado Incorretamente A apenas Um metro Do meu Eu realmente Não queria Ficar para Descobrir Quem era O proprietário Então Minhas amigas Me disseram Para irmos Embora Antes que Alguém Aparecesse Já que Eu não Havia Causado Nenhum Dano Significativo Segui O conselho Delas E partimos Imediatamente Já estávamos A uma distância Considerável Do local Quando vimos Aquele mesmo Carro Nos seguindo Entrei Em pânico Imediatamente Pois pensei Que a pessoa Tinha percebido O toque Em seu carro E queria Nos confrontar Eu estava Dividida Entre parar E resolver A situação Ou continuar Dirigindo Mas tinha Medo De acelerar Demais Pois o carro Estava bem Próximo Ao nosso Uma de minhas Amigas Que estava No banco Do passageiro Olhou pela janela E gritou Com raiva Perguntando Qual era O problema Disse Que ligaríamos Para a polícia Mas era Uma mentira Pois nenhuma De nós Tinha sinal De celular Na época E os celulares Eram bem diferentes Dos de hoje Sem redes sociais Ou algo assim Estávamos desesperadas Querendo encontrar Um lugar movimentado Com pessoas E iluminação Pública Para pedir ajuda Mas tudo estava Deserto Não havia nada Por perto Apenas a estrada Continuei dirigindo E de repente Aquele carro Nos atingiu Novamente Desta vez Meu carro Não aguentou E perdi o controle Saindo da estrada Felizmente Não nos machucamos Mas o terror Estava apenas Começando Eu disse As minhas Amigas Para trancar Em todas As portas Pois aquele carro Havia acabado De estacionar Atrás de nós E o meu carro Não estava Mais funcionando Não consigo explicar O medo De estar Completamente Vulnerável No meio Do nada Na escuridão Com um louco Que nos tirou Da estrada Estávamos esperando Alguém sair Do carro E para nossa Surpresa Alguém saiu Uma mulher Que estava armada Ela se aproximou Do nosso carro Apontando a arma Para nós Nós estávamos Aterrorizadas Minhas amigas Começaram a chorar E eu não sabia O que fazer Ou dizer De repente A mulher Se aproximou Do meu carro E tocou A janela Com a arma Eu não queria Abaixar o vidro Mas ela me ameaçou E minhas amigas Me gritaram Para fazê-lo Assim o fiz E a mulher Estava rindo De maneira Desequilibrada Ela ordenou Que eu saísse Do carro E assim fiz Com as pernas Tremendo de medo Enquanto descia Pedi desculpas Pelo toque Em seu carro Dizendo que não Tinha a intenção E que foi um acidente Ela pareceu Não acreditar E me bateu Com a arma Eu caí no chão E minhas amigas Foram retiradas Do carro Uma por uma Com seus cabelos Sendo puxados A mulher As atirou No chão Junto comigo E nos fez ajoelhar Estávamos todas Chorando E implorando Que não nos fizesse mal Não consigo explicar O terror Que sentimos Era como se Estivéssemos Vivendo um pesadelo Completamente vulneráveis Diante de uma pessoa Aparentemente Desequilibrada Em certo momento A mulher voltou Para o carro E nos deixou Ajoelhadas No escuro Voltou Com algo Em seus braços E quando se aproximou De nós Percebemos Que era uma boneca Enrolada Em uma manta De bebê Ela acariciava E beijava A boneca Como se fosse real Enquanto falava Com ela E a balançava Como se estivesse Cuidando De um bebê De verdade Ela disse Que tínhamos Feito o bebê Chorar E que era Nossa culpa Pedimos desculpas Novamente Mas então Ela nos golpeou Com a arma A mulher Estava completamente Desequilibrada Enquanto isso Acontecia Eu conseguia Arrancar o carro E minhas amigas Entraram Apressadamente A mulher Estava tão Concentrada Em sua boneca Que não percebeu Que nosso carro Tinha partido Fugimos do local Com ela Ainda no chão Chorando E falando Com a boneca Desesperadas Continuávamos Fugindo com lágrimas Nos olhos Estávamos com medo E em estado De choque Após o encontro Assustador Com aquela mulher Desequilibrada Eu tremia Enquanto tentava Fazer o carro Funcionar Finalmente O motor pegou E minhas amigas Entraram apressadamente No veículo A mulher ainda Estava no chão Concentrada Em sua boneca Sem perceber Que nosso carro Estava se afastando Nossa única prioridade Era fugir Daquele lugar Aterrorizante Continuamos a chorar Descontroladamente Enquanto avançávamos Pela estrada escura Estávamos em busca De um lugar seguro Com outras pessoas E iluminação pública A adrenalina Corria em nossas veias E eu estava Determinada A encontrar ajuda Após um tempo Que parecia Uma eternidade Encontramos um posto De gasolina Que também tinha Um restaurante próximo O local estava Cheio de carros E pessoas Como se fosse Um milagre E imediatamente Nos dirigimos A caixa do posto Para pedir Que chamassem A polícia Finalmente Nos sentimos seguras Na presença De outras pessoas A polícia Foi chamada E eles nos levaram De volta para casa Pois após Aquele trauma Não tínhamos mais ânimo Para continuar a viagem Mais tarde Soubemos Que a mulher Desequilibrada Que alegava Que havíamos feito Seu bebê chorar Tinha histórico De esquizofrenia E estava internada Em um hospital Psiquiátrico No entanto Ela havia escapado Quase um ano antes E estava desaparecida Também soubemos Que ela tinha tido Um bebê Antes de ser internada Mas a criança Havia falecido Poucos meses depois O que piorou Seu estado De saúde mental Essa experiência Traumatizante Deixou marcas Profundas Em todas nós Desde então Ainda sinto medo De viajar De carro A noite E só o faço Quando estou Acompanhada De meu esposo E somente Durante o dia Meu nome é Roberto E essa história Aconteceu com alguns amigos E comigo há alguns anos Quando nos formamos Na universidade Decidimos celebrar Nossa graduação Fazendo uma pequena viagem Saímos na estrada Por volta das sete da noite No entanto A noite chegou Por volta das oito E estávamos No meio do caminho Tudo parecia normal Até que um dos meus amigos Sugeriu um atalho Por uma estrada de chão Para economizar tempo Ele afirmou Que seu pai Disse que era seguro E que eles Costumavam usá-lo Sempre que viajavam Por aquela estrada A ideia Me deixou Um pouco apreensivo Pois era a noite E parecia arriscado Mas ele estava Estava convencido De que era seguro Meus outros amigos Acharam que seria Emocionante Ir por esse caminho À noite Na esperança De que algo paranormal Acontecesse E pudéssemos gravar Por causa disso Concordamos em seguir O atalho Cerca de vinte minutos Depois Chegamos à entrada Da estrada de terra Meu amigo Andrés Virou na entrada E em questão de segundos Estávamos no meio De uma estrada Cercada por árvores E mato Era emocionante Mas também Um pouco assustador Pois as únicas coisas Que podíamos ver Eram aquelas Iluminadas pelos faróis Do carro Ouvíamos sons De animais E barulhos Característicos Da natureza Ao nosso redor Um de meus amigos Que estava no banco De trás Começou a fazer Uma transmissão Ao vivo Nas redes sociais Para mostrar onde estávamos Estávamos rindo E fazendo piadas Quando de repente Perdemos o sinal De celular Isso nos deixou Incomunicáveis O que nos deixou Em um local remoto No meio do nada Onde gritar Não traria ajuda Eu estava começando A ficar nervoso Pois me sentia Vulnerável E incomunicável Mas a emoção E a companhia Dos meus amigos Me fizeram Seguir em frente Eles continuaram Conversando E rindo Mas logo Nossa situação Mudou Drasticamente Vimos uma garotinha Parada no meio Do caminho A nossa frente Meu amigo Andrés Pisou no freio Quase a atropelando Ficamos em silêncio Perplexos Sem entender O que uma criança Fazia sozinha Naquela estrada Deserta e escura Um dos meus amigos Brincou Dizendo que era A típica criança Fantasma Da estrada No entanto Percebemos Que a situação Era séria E precisávamos Tomar uma decisão Seguir em frente Ou oferecer ajuda A garotinha Que era real E de carne e osso Andrés abaixou o vidro E perguntou Se ela estava bem Mas ela não respondeu Foi então Que vimos algo assustador Homens usando batas Semelhantes Às de monges Começaram a emergir Das árvores Ao redor do nosso carro Não conseguíamos Ver seus olhos Pois suas capas Os cobriam completamente Começamos a ficar Assustados E pedimos a Andrés Para acelerar Mas ele se recusou Preocupado com a garotinha Eu disse a ele Que a presença dela Poderia ser uma armadilha Para que esses homens Nos pegassem Mas Andrés Hesitou em acelerar Os homens se aproximavam Lentamente do carro Sem dizer uma palavra E sem mostrar Qualquer expressão Eu estava desesperado E em um ato impulsivo Tentei pisar no acelerador Enquanto Andrés Relutava em fazê-lo No entanto Minha tentativa resultou Em Andrés Perdendo o controle Do volante E o carro Colidiu com uma árvore Ninguém ficou ferido Mas agora A situação Era ainda mais preocupante Pois o carro Não ligava Em seguida Ouvimos um forte estrondo Vindo de cima do carro Quando finalmente Conseguimos reiniciar o carro Um corpo sem vida Caiu do teto O corpo estava nu E tinha cortes profundos Começamos a gritar Aterrorizados E quando olhamos para cima Vimos uma dúzia De corpos nus Pendurados nas árvores Era uma cena Aterrorizante E perturbadora Que permanece gravada Em minha memória Andrés conseguiu Acelerar o carro E lentamente Nos afastamos Daqueles homens Que apenas nos observavam A razão pela qual Eles não nos perseguiram Imediatamente Foi porque pouco à frente Vimos armadilhas De espinhos No chão Aparentemente Destinadas a furar Os pneus Dos carros E facilitar O rapto De pessoas Felizmente Percebemos As armadilhas A tempo Graças aos faróis Altos E conseguimos evitar Continuamos em choque Quando finalmente Alcançamos A estrada principal E recuperamos O sinal de celular Liguei para meus pais Que disseram Que não deveríamos voltar Pois já estávamos Muito distantes Eles instruíram-nos A chegar à primeira cidade E procurar um hotel Enquanto eles chamavam A polícia No entanto As autoridades Nunca encontraram Nada naquele local Nem os corpos Que vimos nas árvores Parecia que nada Daquilo havia sido real Embora todos nós Soubéssemos O que tínhamos visto Até hoje Não sabemos Quem eram Aquelas pessoas Supomos que Possam ter sido Membros de uma seita Que realizava Rituais perturbadores Com sacrifícios humanos A presença Da garotinha Entre eles Permanece Um mistério Perturbador Desde então Nunca mais Viajei à noite E duvido Que algum dia Eu faça Já que o trauma Permanece vívido Em minha mente Isso aconteceu Com minha família E comigo Quando estávamos Viajando de carro No carro Estavam meus pais Minha irmã E eu Eu estava na frente Com meu pai Já que ele não sabia Usar bem o GPS E eu o ajudava A navegar A noite caiu E estávamos Percorrendo estradas Perigosas Nas montanhas Eu estava bem atento À estrada Quando de repente Avistamos à distância O que parecia ser Uma pessoa Caminhando ao lado Da estrada Próxima às montanhas Ela estava vestida De branco E era visível Que estava se movendo Minha mãe Impressionada Perguntou se era Uma mulher E comentou O quão perigoso Era andar por ali A essa hora Eu concordei Que parecia ser Uma mulher À medida que Nos aproximávamos Percebíamos Que ela levantava A mão Como se estivesse Pedindo carona O que nos parecia Estranho Era que não havia Outros carros Passando naquele momento Não sabíamos A quem ela estava Pedindo carona Pois ainda estávamos Longe dela Minha mãe Pediu ao meu pai Que parasse Quando chegássemos Ao seu lado Pois talvez Ela precisasse De ajuda E não poderíamos Deixá-la sozinha lá Minha irmã Disse Não mamãe Como você vai Deixar um estranho Entrar em nosso Carro na estrada Mas meus pais A acalmaram Perguntando a ela Se gostaria De estar na mesma Situação E se ninguém A ajudaria Finalmente Quando chegamos Mais perto Daquela mulher Meu pai Parou o carro E acendeu As luzes De emergência A mulher Estava parada De costas Para o carro E seu aspecto Era muito estranho Ela tinha Cabelos negros Que pareciam Ser uma peruca E a mulher E a mulher Não se movia Mais Ela estava Simplesmente Imóvel Olhando para A montanha Minha mãe Abaixou o vidro E lhe perguntou Olá Você precisa De ajuda? No entanto Aquela mulher Não respondeu Nem virou Para nos olhar Tentamos Tentamos Novamente Mas ela Permaneceu Completamente Estática Como se fosse Uma estátua Ou algo Do tipo Meu pai Avançou O carro Um pouco Mais E finalmente Pudemos Ver a mulher De forma Clara Não era Uma mulher Era um manequim Com uma aparência Muito assustadora Tinha um rosto Pálido E olhos Penetrantes Além de um Sorriso Largo Vestia uma Bata branca E seus pés Eram invisíveis Já que estava Apoiado Em uma base Que o mantinha Em pé Minha irmã Gritou E pediu A meu pai Para acelerar Minha mãe Ficou sem palavras E eu também Não conseguia Acreditar Pois todos Tínhamos visto A figura Caminhando Acenando a mão E até mesmo Virando a cabeça Para a estrada Era algo Incrível Meu pai Acelerou Imediatamente E observamos O manequim Pelo espelho No entanto Do nada Ele simplesmente Desapareceu Meu pai Começou a rir De nervosismo Perguntando Se todos Nós Também Tínhamos Visto Aquilo Estávamos Todos Impressionados E assustados Ao mesmo Tempo Pois Não sabíamos O que era Aquilo Nem o que Fazia Ali no Meio Da estrada Nem como Podia se Mover Essa é Uma história Que continuamos Contando Em nossa Família Muitos Não acreditam É claro E outros Ficam Tão Impressionados Quanto Nós Sem dúvida Muitas Coisas Estranhas Podem Acontecer Nas estradas Durante A noite Essa experiência Que quero Compartilhar Com vocês Foi terrível Em todos Os sentidos E preciso Desabafar Meu nome É Fernando Mendonça E essa história Aconteceu Comigo E com Minha namorada Faz Dois Anos Naquela tarde Passei Em seu Apartamento Pois Estávamos Indo Viajar Para a Cidade Natal Dela Era a Primeira Vez Que eu A Conheceria Ela Era Uma Estudante De Outra Cidade O Que Explicava O Motivo De Eu Ainda Não Ter Conhecido Sua Família Enfim Partimos Na Estrada Por Volta Das Dezoito Horas Eu Gosto Muito De Viajar A Noite Já Que Há Menos Tráfego E Me Sinto Mais Confortável Por Algum Motivo Minha Namorada E Eu Estávamos Conversando Agrade Enquanto Dirigíamos Já Havíamos Percorrido Cerca De Três Horas De Viagem Quando Decidimos Parar Em Um Pequeno Restaurante A Beira Da Estrada Não Tínhamos Comido Nada Então Resolvemos Jantar Lá Sentíamos Que Seria Desconfortável Comer Dentro Do Carro Por Isso Escolhemos O Restaurante Vale Ressaltar Que O Lugar Estava Vazio Exceto Por Três Pessoas Que Estavam Trabalhando No Restaurante Estava Tudo Muito Tranquilo Permanecemos Lá Por Cerca De Quarenta Minutos Enquanto Jantávamos E Íamos Ao Banheiro Depois Voltamos Para O Carro E Continuamos Nossa Jornada Estávamos Na Estrada Escura Sem Nenhum Carro Por Perto Tudo Muito Tranquilo Quando De Repente Ouvimos Um Choro Vindo Da Parte De Trás Do Carro Era Um Choro De Mulher Minha Namorada E Eu Nos Viramos Para Olhar E Ela Desligou A Música Imediatamente Para Ver Se O Som Se Repetia E Aconteceu De Saímos Saímos Estrada E Desliguei O Veículo Minha Namorada Estava Muito Assustada E Olhando Para Trás E Eu Acendi A Luz Do Celular E Me Aproximei Da Mala Com Passos Muito Cautelosos Quando Cheguei Lá Abri A Mala Com Muito Medo E Lá Estava O Corpo Sem Vida De Uma Mulher Envolto Em Plástico Transparente E Coberto De Sangue Eu Soltei O Grito Mais Longo Da Minha Vida Minha Namorada Estava Aterrorizada E Me Perguntava O Que Estava Acontecendo Mas Eu Não Conseguia Falar Ela Se Aproximou E Também Viu O Corpo Depois Correu Para O Mato Para Vomitar E Me Gritou Perguntando Como Diabos Aquilo Poderia Estar Acontecendo Eu Disse Amor Juro Que Não Faço Ideia Vou Chamar A Polícia E Foi O Que Fiz A Polícia Demorou Muito Tempo Para Chegar Minha Namorada E Eu Estávamos Encostados No Carro Muito Assustados Ela Chorava E Me Perguntava Como Era Possível Que Isso Estivesse Acontecendo Na Verdade Eu Não Sabia O Que Responder Porque Não Tinha Ideia De Quem Poderia Ter Colocado Aquele Corpo Ali Finalmente Chegaram Duas Viaturas Da Polícia E Nos Pediram Para Deixar O Carro Pois Ele Fazia Parte De Uma Cena De Crime Respondemos As Suas Perguntas E Nos Levaram Para Minha Cidade Em Uma Das Viaturas Informamos Nossos Familiares Que Estavam Consternados Passamos A Noite Na Delegacia Na Manhã Seguinte Um Detetive Nos Informou Que A Mulher Estava Morta Há Mais De 24 Horas Não Conseguíamos Acreditar Pois Tínhamos Ouvido O Choro Dela Foi Então Que Percebemos Que O Corpo Tinha Sido Colocado Em Nossa Caminhonete Enquanto Estávamos Jantando Naquele Restaurante Na Beira Da Estrada Ele Explicou Que As Câmeras Não Eram Comuns Naquele Local Então Não Tinham Evidências De Quem O Havia Feito Além Disso Não Encontraram De Nós No Corpo E Havia Uma Impressão Digital Na Mala Que Não Conseguiam Identificar Algum Tempo Depois Devolveram Minha Caminhonete Mas Eu Nunca Soube Se Encontraram Os Culpados Por Esse Terrível Crime No Entanto O Que Sei É Que Há Pessoas Muito Mais Lá Fora A Quem Devemos Temer Mais Do Que Fantasmas Olá Silvio Me Chamo José Luiz E Sou Transportador Há Muitos Anos Em breve Estarei Me Aposentando Aos 58 Anos Ao Longo Desses Anos Vivenciei Muitas Experiências Tanto De Dia Quanto De Noite Meu Filho Me Convenceu A Compartilhar Uma História Assustadora E Bizarra Neste Canal Pois Sem Dúvida Foi A Mais Sinistra Que Vivenciei É Difícil Acreditar Mas Sei Que Muitas Pessoas Que Estão Ouvindo Também Podem Ter Passado Por Experiências Semelhantes Só Quem Vive Essas Situações Percebe Que O Mal Está Sempre Presente Nos Anos 90 Quando Conduzia Meu Caminhão Para Entregar Materiais De Construção No Sul Do País Não Tínhamos GPS Ou Celular Na Aquela Época A Comunicação Era Feita Apenas Pelo Rádio Do Trailer Mais Frequentemente A Sinalização Falhava Nas Áreas Montanhosas Ou Em Locais Remotos Em Uma Dessas Noites Me Perdi Tentava Seguir O Mapa Mas Não Conseguia Me Localizar Estava Em Uma Região Alta Cercado Por Árvores E Escuridão Usei O Rádio Mas Não Havia Sinal Decidi Continuar Dirigindo Na Esperança De Encontrar Um Povoado Onde Pudesse Pedir Ajuda E Me Orientar Após Alguns Quilômetros Avistei Uma Luz Ao Longe Indicando A Presença De Algum Assentamento Ao Me Aproximar Percebi Que Era Uma Pequena Cabana Antiga E Negligenciada Entre As Árvores Desliguei O Trailer Desci E Me Adentrei No Bosque Em Direção A Cabana O Ambiente Estava Denso Com Sons Imponentes Da Floresta E Eu Mal Enxergava Além Da Luz Da Pequena Cabana Ao Me Aproximar Da Porta Ouvi Ruídos Nos Fundos Contornei A Cabana E Me Aproximei De Uma Das Janelas Onde Vi Uma Cena Perturbadora Uma Mulher Idosa Vestida Com Uma Bata Branca De Dormir E Cabelos Grisalhos Segurava Ele Estava Sem Os Olhos A Mulher Deu Um Beijo Na Bochecha Da Cabeça E A Depositou Em Um Recipiente Antes Que Ela Pudesse Me Ver Me Arrastei Para Longe Da Cabana Ao Estar Distante Da Luz Levantei Me Corri Em Direção Ao Meu Caminhão Que Estava Estacionado Longe Não Queria Passar Perto Da Cabana Arriscando Ser Ouvido Pela Mulher No Entanto Ao Manobrar Acabei Colidindo Com Uma Árvore Causando Um Barulho Alto O Terror Se Apossou De Mim Pois Sabia Que A Mulher Havia Percebido Minha Presença Tentei Acelerar Mas Uma Das Rodas Do Trailer Estava Presa No Lodo Desesperado Olhei Para A Cabana E Vi A Mulher Me Encarando Pela Janela Ela Estava Lá Parada Observando Me Me Arrastei Para Longe Da Cabana E Quando Olhei Novamente A Mulher Não Estava Mais Lá Estava Prestes A Fugir A Pé Quando A Roda Se Soltou Milagrosamente Acelerei Ao Máximo E Dirigi Sem Olhar Para Trás Quando Finalmente Ousei Olhar Pelo Espelho Vi A Mulher A Terrorizante Correndo Incrivelmente Rápido Para Sua Idade Além Disso Via Levitar Como Se Estivesse Voando Em Minha Direção Percebi Que Estava Em Perigo E Que Meu Destino Poderia Ser Ainda Pior Se Ela Me Alcançasse Dirigi O Máximo Que Pude Até Voltar Para A Estrada Estadual Quando Me Dei Conta Estava Prestes A Colidir Com Um Carro Que Vinha No Sentido Contrário Diminuí A Velocidade Olhei Para Trás E Minhas Mãos E Pernas Tremiam Consciente De Que Não Podia Continuar Dirigindo Daquela Maneira Procurei Um Lugar Para Passar A Noite Afastei Me O Máximo Possível Daquele Local Assustador E Fiquei Em Um Motel De Beira De Estrada Usei O Telefone Do Local Para Ligar Para Minha Esposa E Contar Tudo O Que Aconteceu Também Avisei Meu Chefe Que Ficou Irritado Com Atraso Na Entrega Mas Compreendeu A Situa Não Entrei Em Detalhes Sobre O Que Aconteceu Pois Temia Não Ser Acreditado Recebi Uma Reprimenda Mas Meu Chefe Sabia Da Minha Dedicação Ao Trabalho Ele Me Advertiu Para Entregar A Mercadoria No Início Do Dia Seguinte Perguntei No Motel Sobre A Rota Mais Rápida Garantindo Que As Pessoas Se Cuidem Pois O Mal Está Presente Em Todos Os Lugares E É Melhor Evitar Caminhos Desconhecidos Especialmente Durante A Noite Olá RD E Comunidade Me Chamo Rubem Esta História Não Aconteceu Comigo Mas Sim Com Meu Pai Que Foi Caminhoneiro Por Muitos Anos Conto Com A 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 Dele Para Compartilhar Essa História Que Nos Contou A Meu Irmão E A Min Agora Que Já Somos Adultos A Narrativa É Muito Impactante Principalmente Porque Meu Pai Sempre Foi Uma Pessoa Muito Cética Reta E Séria Que Não Inventa Histórias Ele Nunca Acreditou Em Fantasmas Ou Algo Semelhante Até Que Algo Surpreendente Aconteceu Como Vou Contar Meu Pai Fazia Muitas Viagens Em Seu Caminhão Era Seu Trabalho Ele Passava Longos Períodos Fora No Mínimo Dez Dias E Durante Esse Tempo Nós Não O Víamos Nos Comunicávamos Apenas Por Celular Quando Ele Conseguia Um Tempo Para Ligar Para Nós Eu Minha Mãe E Meu Irmão Para Saber Como Estávamos Ele Ele Contou Sobre Um Colega Chamado Rafael Com Quem Se Dava Muito Bem Mesmo Não Se Encontrando Com Frequência Sempre Que Se Viam Em Áreas De Descanso Se Cumprimentavam Calorosamente E Conversavam Por Um Bom Tempo Rafael Era Descrito Como Um Cara Agradável E Uma Boa Pessoa Meu Pai Relata Que Em Uma Tarde Enquanto Dirigia Seu Caminhão Após Parar Em Uma Lanchonete E Se Preparar Para Mais Dez Horas De Viagem Até O Destino Viu Alguém Pedindo Carona Ao Longe A Princípio Ele Não Pararia Pois Não Costumava Dar Carona A Estranhos Por Questões De Segurança No Entanto Ao Se Aproximar Percebeu Que Era Seu Rafael Ou Que Ele Estava Precisando De Ajuda Devido A Algum Acidente Meu Pai Decidiu Parar Para Ajudar Rafael Subiu E A Partir Desse Momento As Coisas Começaram A Ficar Estranhas No Caminho Meu Pai Iniciou Uma Conversa Com Rafael Perguntando Sobre Sua Família E O Que Havia Acontecido Com Ele Já Que Fazia Muito Tempo Que Não Se Viam No Séria Ao Contrário De Seu Comportamento Habitual Isso Deixou Meu Pai Desconfortável A Situação Piorou Quando Rafael Começou A Rir Incontrolavelmente Mesmo Estando Em Completo Silêncio Durante A Viagem Seus Risos Eram Perturbadores Cheios De Tristeza E Ele Afirmou Estou Condenado Para Sempre Meu Pai Perplexo Perguntou O motivo Das Risadas E Recebeu Uma Resposta Inquietante Ao Chegar A Um Ponto De Descanso Meu Pai Correu Para Pedir Ajuda A Um Amigo Que Também Conhecia Rafael Há Anos No Entanto Ao Contar A Situação O Amigo Revelou Algo Chocante Rafael Havia Se Suicidado Quase Um Mês Antes Meu Pai Incrédulo Olhou Para O Caminhão E Constatou Que Rafael Não Estava Mais Lá A História Deixou Meu Pai Com Um Amargo Na Boca Sem Encontrar Uma Explicação Lógica Até Hoje Ele Se Pergunta Se Foi O Espírito De Rafael Ou Algo Mais Sinistro Que Se Manifestou Naquela Noite Gostaria De Ouvir A Opinião Da Comunidade Sobre Essa Experiência Paranormal Única Boa noite Silvio Há algum Tempo Eu queria Compartilhar Minha História Com Você E Seu Público Mas Para Ser Honesto Eu Não Tinha Coragem Minha História É Intensa E Trágica Aconteceu Há Alguns Anos Por Volta De 2010 Enquanto Eu Dirigia Meu Caminhão De Volta Para Casa Depois De Um Longo Dia Percorrendo As Estradas Do País Isso É O Que Faço Há Muitos Anos Como Mencionei Antes Algo Muito Delicado E Que Ainda Me Custa Contar Peço Descrição Pois É Uma História Forte Eu Estava Dirigindo Por Estradas No Norte Do Nosso País Já Há Mais De Oito Horas Sem Parar Pois Não Queria Que Anoitecesse Na Estrada Na Época Essas Rotas Eram Consideradas Perigosas Devido A Situação Com O Crime Organizado A Noite Chegou Inevitavelmente E Eu Já Estava Aguentando Muito Tempo Sem Ir Ao Banheiro Não Queria Parar Em Nenhum Lugar Pelas Razões Que Mencionei Antes Não Queria Que A Noite Me Surpreendesse Na Estrada No Entanto De Repente Estava Tudo Escuro E Eu Não Conseguia Mais Aguentar Como Não Havia Postos De Gasolina Por Perto Tomei A Decisão De Parar A Beira Da Estrada E Descer Rapidamente Para Fazer Minhas Necessidades No Mato Sei Que Não Foi A Decisão Mais Inteligente Mas Eu Realmente Não Conseguia Mais Esperar Era Isso Ou Esperar Mais Uma Hora Pelo Próximo Posto De Gasolina Estacionei O Caminhão O Melhor Que Pude Com Muita Precaução É Claro Curiosamente A Estrada Estava Mais Deserta Do Que O Normal Naquela Noite O Ambiente Ao Meu Ver Era Algo Sinistro E Imponente Ao Mesmo Tempo Decidi O Mais Rápido Que Pude Adentrando A Mata A Frente Com A Lanterna Do Meu Celular Iluminando O Caminho Pois Estava Muito Escuro E Quase Não Conseguia Ver Nada Estava Fazendo Minhas Necessidades Quando De Repente Ouvi Vozes Ao Longe Mais Profundamente Naquele Bosque Onde Havia Mais Árvores Eu Não Conseguia Ver Nada Mesmo Ao Usar A Lanterna Repetidamente As Vozes Eram Tão Reais Que Eu Realmente Me Assustei Pensando Que Poderiam Ser Assaltantes Com Pressa Me Afastei Dali O Mais Rápido Que Pude Antes De Ir Embora Ouvi Claramente Vozes Pedindo Ajuda Duas Vozes Masculinas Sussurrando Quase Suplicando Ajude Nos Por Favor A Verdade É Que Esses Sussurros Ou Vozes Seja Lá O Que Fossem Eram Tão Reais Que Eu Não Pude Simplesmente Ir Embora Sem Verificar Se Havia Alguém Realmente Em Perigo Mesmo Com As Pernas Tremendo Caminhei Mais Para Dentro Daquela Vasta E Interminável Escuridão Iluminando O Caminho Com A Lanterna Do Meu Celular E Caminhando Muito Lentamente Perguntando Se Havia Alguém Ali Ou Se Essas Vozes Desapareceram De Repente E Não Se Ouviram Mais Mesmo Assim Continuei Caminhando Como Se Algo Me Dissesse Que Eu Tinha Que Encontrar Algo Eu Não Sei Explicar Algo Que Senti Naquele Momento Me Fez Continuar Até Chegar A Um Lugar Onde Me Deparei Com A Pior Cena Que Já Vi Em Minha Vida Cheguei A Um Lugar Onde Havia Muitas Árvores Quase Sem Folhas Mas Parecendo Grandes Galhos Comecei A Vasculhar Tudo Ao Meu Redor Em Um Silêncio Iminente E Uma Escuridão Infinita Parei Por Alguns Segundos Pois Já Não Sabia Para Onde Ir Mas De Repente Ouvi Algo Que Quase Me Fez Soltar Meu Celular De Susto Ouvi Um Choro E Comecei A Olhar Para Todos Os Lados Mas Não Vi Nada Até Que Tive A Ideia De Olhar Para Cima E Em Uma Daquelas Árvores Havia Dois Corpos Pendurados Eu Gritei De Medo Como Nunca Antes Em Minha Vida Porque Aqueles Corpos De Dois Jovens Tinham Múltiplos Ferimentos Sabia Que Eles Não Haviam Se Suicidado Alguém Mais Havia Feito Aquilo E Os Deixado Ali Completamente Sozinhos Nus No Meio Do Nada Foi Algo Muito Traumático E Difícil De Ver Depois De Sair Desse Transe Saí Correndo Em Direção Ao Caminhão Chorando E Tropeçando Em Tudo Pois Já Não Podia Ver Nada Estava Muito Assustado E Nervoso Subi No Meu Caminhão E Fui Embora O Mais Rápido Que Pude Claro Que Avisei As Autoridades Anonimamente De Um Telefone Público Em Uma Cidade Pois Temia Por Minha Vida Naquela Noite Não Soube Como Dirigir Até Minha Casa Estavam Amontoado De Nervos E Aquelas Imagens Do Que Vi Não Saíram Da Minha Mente Nem Por Um Segundo Durante Toda A Viagem Não Conseguia Parar De Pensar Naqueles Jovens Que Acabaram Daquela Maneira Terrível Mas Acima De Tudo Não Conseguia Tirar Da Mente A Dúvida Se Foram Eles Mesmos Que Pediram Ajuda Os Choros Que Ouvi Antes De Usar Meu Telefone Para Cima Lá Não Havia Mais Ninguém E Tudo Estava Em Completo Silêncio Não Havia Outra Explicação Tinham Que Ser Eles Suas Almas Suplicando Para Que Encontrasse Seus Corpos A Verdade É Que Eu Não Soube O Que Aconteceu Com Eles Se As Autoridades Realmente Os Procuraram Ou Não Pois Essas Coisas Geralmente Não Aparecem Nas Notícias E Eu Não Tive Conhecimento Do Desfecho Mas Sempre Orei Por Suas Almas Para Que Pudessem Encontrar A Luz E Descansar Em Paz Sinceramente Espero Que Assim Tenha Acontecido Mas Ninguém Pode Tirar De Min O Trauma E A Imagem Horrível Que Nunca Desejo Que Ninguém Veja Muito Menos Estar No Lugar Daqueles Jovens Esta Foi A Minha História E Sinto Um Certo Alívio Por Compartilhá-la Com Alguém Já Que Nunca A Contei A Mais Ninguém Além Da Minha Esposa Por Medo Obrigado Por Me Ouvir Boa noite A Todos Antes De Tudo Me Apresento Meu nome É Jaime Velasco Meu avô Foi Caminhoneiro Durante Toda A Vida Ainda Me Lembro De Quando Éramos Crianças Meus Irmãos E Eu Às Vezes Íamos Em Passeios No Caminhão Com Meu Avô São Memórias Que Nunca Se Apagam Ele Era Um Homem Muito Bom Mas Tinha Um Temperamento Forte Ao Mesmo Tempo No Entanto Conosco Sempre Foi Carinhoso Ele Costumava Compartilhar Algumas De Suas Histórias Enquanto Trabalhava Nas Estradas Vivenciando Muitas Experiências Tanto Boas Quanto Ruins Algumas Até Assustadoras A História Que Vou Contar Pertence A Essa Última Categoria Mencionada Meu Avô Viajava Muito Em Seu Caminhão Pois Era Seu Trabalho Às Vezes Até Minha Avó Viajava Com Ele Mas Muitas Vezes Ele Estava Sozinho Nessa História Específica Ele Estava Completamente Sozinho Viajando Pelas Estradas Do País Para Fazer Uma Entrega Ele Começa Contando Que Era Uma Tarde Como Qualquer Outra Estava Dirigindo Faltavam Cerca De Cinco Horas Para Chegar Ao Destino Dirigindo Devagar Porque Estava Garuando E A Estrada Estava Molhada Naquele Dia Ele Estava Com Um Reboque Duplo Então Precisava Dirigir Ainda Mais Devagar Por Questões De Segurança O Céu Estava Completamente Cinza Quase Negro De Isso O Preocupava Pois Dirigir Um Caminhão De Reboque Duplo Em Condições De Chuva Era Sempre Arriscado Especialmente Ao Cruzar Uma Estrada Cheia De Curvas A Noite Chegou Ele Continuava Dirigindo Devagar E Ele Percebeu Que Não Havia Muito Tráfego Na Estrada O Que Era Bom Para Ele Os Poucos Carros Que Passavam Ultrapassavam Imediatamente Ele Estava Muito Atento A Estrada Com Os Parabrisas Ligados E As Luzes Altas Do Caminhão Acesas De Repente Teve Que Frear Ainda Mais Porque Estava Prestes A Cruzar Uma Ponte Extensa Segundo Ele Embaixo Havia Uma Represa Mas Estava Quase Seca Com Apenas Um Acúmulo Mínimo De Água Da Chuva No Início Ele Pensou Que Era Imaginação Ou Alguma Silhueta Devido A Chuva E A Para Brisas No Entanto A Medida Que Se Aproximava Percebeu Que Eram Duas Pessoas Uma Mulher Mais Velha E O Que Parecia Ser Uma Menina De Oito Ou Nove Anos Ao Se Aproximar Mais Confirmou Que Não Era Imaginação Eram Realmente Duas Pessoas Isso Deixou Extremamente Intrigado Pois Não Havia Calçada Para Pedestres E Não Era Comum Ver Pessoas Caminhando Ali Especialmente Em Uma Estrada Sem Uma Cidade Próxima A Ponte Era Exclusiva Para Carros E Caminhões Meu Avô Achou Muito Perigoso Que Aquela Mulher Estivesse Caminhando Com Aquela Menina Correndo O Risco De Algum Carro Não Vê-las Devido A Chuva Decidiu Se Aproximar Delas Para Oferecer Lugar Próximo Onde Não Correriam Perigo E Onde Não Ficariam Molhadas No Entanto Quase Quando Chegava Perto Delas A Mulher Olhou Diretamente Para Ele E Do Nada Pegou A Menina E A Jogou Da Ponte Meu Avô Freou Bruscamente E Se Não Estivesse Usando O Cinto De Segurança Poderia Tê-la Machucado Ele Ficou Lá Sentado Petrificado E Depois Disso A Mulher Também Se Lançou Ao Vazio Ele Ficou Lá Atônito E Agitado Com Um Terror Que Invadia Todo O Seu Corpo Meu Avô Permaneceu Em Seu Caminhão Parado No Meio Da Estrada Ele Diz Que Não Demorou Muito Para Reagir Mas Quando Finalmente O Fez Desceu Correndo Do Caminhão E Foi Até A Beira Da Ponte Embora Estivesse Quase Certo De Que Aquelas Mulheres Já Estavam Mortas Devido A Altura Da Ponte Tinha Esperança De Que Pelo Menos Uma Delas Estivesse Bem Ao Se Inclinar Para Ver Percebeu Que Lá Embaixo Não Havia Nenhum Corpo Não Havia Água Suficiente Nem Correnteza Para Tê-las Arrastado Ele Podia Ver A Terra Molhada Da Chuva Ele Também Se Inclinou Cruzando A Rua Da Ponte Para Olhar Do Outro Lado Mas Também Não Havia Absolutamente Ninguém Ele Estava Muito Assustado Mais Atônito Do Que Tudo Impressionado E Não Podia Acreditar No Que Estava Acontecendo Era Demasiado Estranho Ele Não Podia Simplesmente Ir Embora E Deixar Aquelas Mulheres Lá Não Sabia Exatamente Onde Elas Estavam Mas Sabia Que Seus Corpos Deveriam Estar Lá Embaixo Optou Por Chamar A Polícia E Explicar O Que Aconteceu Subiu Em Seu Caminhão Para Esperar Pelas Autoridades Ele Diz Que Duas Viaturas Chegaram Após Cerca De 40 Minutos Meu Avô Contou Tudo O Que Viu E Imediatamente Os Policiais Começaram A Descer Ele Estava Muito Cansado Mas Mesmo Assim Decidiu Esperar Ali Até Que Encontrassem Algo Não Podia Ficar Tranquilo Sem Saber Se Tinham Encontrado Os Corpos Daquelas Pobres Pessoas A Madrugada Chegou As Horas Se Passaram E Os Policiais Não Encontraram Nem Mesmo Vestígios De Corpos Então Eles Interrogaram Meu Avô Fazendo Muitas Perguntas Questionando Se Ele Estava Alcoolizado Ou Se Havia Consumido Substâncias Pediram Documentos Do Trabalho A Carteira De Motorista E Todas Essas Coisas Pois Duvidavam Dele Meu Avô Diz Que Os Policiais Estavam Muito Irritados Porque Os Havia Feito Trabalhar A Toa Ele Reiterou Muitas Vezes Que Era Real Que Ele Mesmo As Viu Caminhando Pela Ponte E Que A Mulher Lançou A Menina E Depois Se Lançou Ao Vazio Isso Tinha Acontecido Para Começar Questionaram Por que Duas Mulheres Estariam Caminhando Naquela Ponte Onde Apenas Carros Passam Especialmente Em Meio A Chuva Após Alguns Minutos Meu Avô Conseguiu Convencê-los A Deixá-lo Livre Antes Que Decidissem Levá-lo A Delegacia Ele Se Afastou Dali Com Mais Dúvidas Do Que Respostas Totalmente Confuso E Não Tinha Nenhuma Dúvida Mais Tarde Ao Compartilhar A História Com Outros Caminhoneiros Muitos Deles Mencionaram Que Naquela Ponte Ocorreram Inúmeras Tragédias Era Conhecida Como O Pontilhão Onde As Pessoas Iam Para Tirar A Própria Vida Não Duvidaram Nem Um Pouco De Que O Que Meu Avô Viu Eram Algumas Daquelas Almas Que Haviam Encerrado Suas Vidas Naquele Mesmo Lugar E Que Continuavam Presas Ali Condenadas Para Sempre Embora Meu Avô Nunca Tenha Acreditado Em Fantasmas Ou Coisas Do Tipo Ele Diz Que Não Tem Escolha A Não Ser Acreditar Que Foi Isso Que Viu De Outra Forma Ele Não Consegue Explicar O Que Aconteceu A Verdade É Que Essa História Nos Provocava Muito Medo Quando Ele A Contava Pois É Algo Terrível E Muito Triste Pela Pobre Menina Mas Enfim Essas Coisas Acontecem Com Mais Frequência Do Que Imaginamos Nas Estradas E Lugares Desolados Onde Muitas Coisas Sinistras Ocorrem Durante A Noite Quero Compartilhar Minha História Que Aconteceu No Trabalho Sou Enfermeira Cirurgiã E Minha Função É Estar Presente Durante As Cirurgias Atribuídas A Mim Há Um Ano Eu Trabalhava Em Uma Clínica Médica Naquela Época Uma Paciente Chegou Com Fortes Dores Abdominais Devido A Uma Apendicite Como Era Uma Situação De Emergência Os Médicos Agendaram A Cirurgia Os Turnos Que Tínhamos Eram De Doze Horas Podendo Ser Durante O Dia Ou A Noite Infelizmente Essa Cirurgia Ocorreu Durante O Meu Turno Tudo Estava Indo Bem Até Que O Cirurgião Cometeu Um Erro Causando Uma Perfuração No Pulmão Da Paciente Todos Tentaram Resolver O Problema Mas Agiram De Maneira Comum Mesmo Diante Da Gravidade Da Situação Isso Continuou Até O Final Da Cirurgia Quero Deixar Claro Que Minha Única Responsabilidade É Administrar Soluções Intravenosas Anestesiar Verificar Os Sinais Vitais Do Paciente E Auxiliar O Médico O Dia Passou E A Paciente Continuou Com Dificuldades Respiratórias Apresentando Um Chiado Pronunciado Ela Se Queixava Muito E Eu Tentei Várias Vezes Entrar Em Contato Com O Médico Para Que Ele Retornasse A Clínica E Resolvesse O Problema No Entanto Ele Simplesmente Não Respondia Quando Terminei Meu Turno E Fui Descansar No Dia Seguinte Era Meu Turno Noturno Ao Chegar Ao Hospital Percebi Que A Paciente Com Problemas Respiratórios Não Estava Mais Lá Perguntei A Uma De Minhas Colegas O Que Havia Acontecido Com Ela E Ela Me Disse Que A Haviam Transferido Para Um Hospital De Terceiro Nível Pois Seu Estado Era Grave Continuei Meu Turno Que Estava Extremamente Tranquilo Sem Pacientes Ou Consultas Eu Estava Sozinha Na Clínica Já Que Os Médicos Só Apareciam Durante A Noite Em Casos Necessários Lembro Que Tudo Estava Silencioso E Eu Estava Sentada Na Recepção Era Por Volta Da Uma E Quis Da Manhã Quando Comecei A Ouvir O Choro De Uma Mulher Vindo Do Bloco Cirúrgico Que Ficava No Andar De Cima Da Clínica A Princípio Pensei Que Fosse Fruto Da Minha Imaginação Pois Dizem Que As Paredes Guardam O Eco Das Pessoas Que Falam No Entanto O Que Me Causou Arrepios Foi Que O Som Parecia Se Aproximar Cada Vez Mais De Mim E Se Repetia Mais Alto E Claro Era Um Lamento Como Se Alguém Estivesse Sofrendo Muito O Medo Que Sentir Me Fez Correr Para O Consultório De Pediatria Que Ficava No térreo Lá Pude Ouvir Passos Lentos Descendo As Escadas Eu Fechei A Porta E Não Tinha Meu Celular Em Mãos Para Pedir Ajuda Então Só Rezava Em Minha Mente Para Que Tudo Parasse De Repente Atrás Da Porta Do Consultório Comecei A Ouvir Uma Respiração Ofegante O Que Me Deixou Aterrorizada Pois Alguém Estava Do Outro Lado Da Porta A Respiração Estava Alta Semelhante A Da Paciente Que Havia Ido Embora Senti Meu Corpo Totalmente Paralisado Até Que A Respiração Parou E A Mulher Ou O Que Quer Que Fosse Murmurou Algo Que Até Hoje Não Consegui Entender Em Seguida Ela Se Afastou Eu Não Tive Coragem De Sair Até A Chegada Da Próxima Equipe De Enfermeiros Quando Eles Chegaram Relatei O Que Aconteceu Mas Estava Tão Impressionada Que Mal Conseguia Falar No Meu Próximo Turno Fiquei Intrigada Com O Que Aconteceu Na Noite Anterior E Resolvi Descobrir O Que Aconteceu Falei Com Um Médico Que Me Informou Que A Paciente Havia Falecido Naquela Noite Quase Na Mesma Hora Em Que Tudo Aconteceu Após Saber Disso Decidi Renunciar Ao Meu Trabalho A Última Informação Que Tive Sobre O Médico Que Realizou A Cirurgia É Que Ele Foi Afastado De Sua Profissão Até Hoje Nunca Mais Vivenciei Algo Semelhante Mas Às Vezes Não Consigo Deixar De Pensar Naquela Pobre Moça Ela Não Merecia Morrer Às Vezes Rezo Por Ela Na Esperança De Quero Compartilhar Uma Experiência Que Aconteceu Durante O Quarto Ano De Graduação Em Enfermagem No Meu País Para Me Formar Era Necessário Realizar Um Ano De Estágio Em Hospitais Que Eram Divididos Em Quatro Rotações Em Diferentes Hospitais Durante Esse Período Fazíamos Plantões De Doze Horas Na Terceira Rotação Lembro-me De Que Sempre Houve Relatos De Que Eu Relutava Em Acreditar Pois Nunca Havia Vivenciado Algo Paranormal Antes Eu Fui Designada Para A Área De Emergência E Durante Todos Os Meus Plantões Nunca Senti Ou Vi Nada Fora Do Comum Um Dia Pela Manhã Um Novo Paciente Havia Sido Admitido Mas Seus Medicamentos Ainda Não Haviam Sido Entregues A Enfermeira Chefe Me Enviou A Farmácia Pois Era Um Caminho Mais Rápido Para Chegar A Farmácia Ao Passar Por Lá No Entanto Senti Que Estava Sendo Observada Como Se Alguém Não Tirasse Os Olhos De Mim Vale Ressaltar Que Eu Estava Sozinha Naquele Momento Ao Retornar Decidi Pegar Um Caminho Mais Longo Embora Soubesse Que Isso Chamaria A Atenção Em Outra Ocasião Durante Um Plantão Noturno Uma Enfermeira Da Ala De Mulheres Faltou E Eles Precisavam De Pessoal Extra Para Cobrir A Falta Fui Designada Para Essa Tarefa Quando Cheguei A Chefe Da Ala Me Pediu Para Administrar A Medicação E Depois Poderíamos Descansar Antes De Dormir Minha Curiosidade Me Levou A Perguntar Se Era Verdade Que Havia Atividades Sobrenaturais Naquela Sala Ela Apenas Respondeu Que Não Acreditava Em Tudo O Que Lhe Diziam Pois Nunca Tinha Vivenciado Nada Era Por Volta Da Uma Da Manhã E Eu Estava Tentando Descansar Mas Não Se Passou Nenhuma Hora Quando Começamos A Ouvir Passos Pesados Correndo De Um Lado Para O Outro No Teto Todas As Pacientes Acordaram Assustadas Perguntando O Que Estava Acontecendo Ficamos Perplexas Sem Saber O Que Fazer A Enfermeira Desesperada Para Descobrir A Origem Do Barulho Saiu Para Verificar Enquanto Eu Fiquei Dentro Acalmando As Pacientes Nesse Momento Ouvi Um Grito Vindo Dela E Quando Saí Ela Me Disse Que Era Uma Criança Quando Olhei Fiquei Atônita Pois Pude Ver Uma Criança Correndo De Um Lado Para O Outro No Teto Fiquei Me Perguntando Como Aquela Criança Podia Causar Tanto Barulho E Como Tinha Conseguido Subir No Teto Sem Que Nós Anotássemos Começamos A gritar Para Que Ela Parasse E Descesse Dali E Ela Parou E Nos Encarou Seus Olhos Nunca Vou Esquecer Pois Eram Vermelhos E Transmitiam Ódio A Entidade Que Se Fazia Passar Por Uma Criança Se Jogou Do Teto E Correu Para Desaparecer Talvez As Pessoas Não Acreditem Nisso Mas Naquele Momento Até Eu Achei Que Fosse Uma Loucura O Que Mais Me Assustou Foi Que A Paciente Em Cujo Quarto A Entidade Havia Parado Naquela Noite Faleceu Poucas Horas Depois Todos Diziam Que Aquela Entidade Veio Buscá-la O Naturalmente Todas As Experiências Paranormais Eram Atribuídas A Isso Esta História Foi Compartilhada Por Uma Enfermeira Extremamente Assustada Que Afirmou Que No Hospital Civil De Guadalajara No Ano De 1977 Enquanto Realizava Seu Estágio Profissional Testemunhou Uma Descoberta Que Qualquer Pessoa Poderia Pensar Ser Um Delírio Total Ela Viu No Momento Em Que Uma Coluna Estava Sendo Derrubada Devido A Questões De Construção De Uma Torre A Descoberta De Uma Mulher De Aparência Muito Pálida Que Estava Enterrada Na Parede Dizia-se Que Seu Corpo Estava Incrivelmente Intacto A Ponto De Parecer Que Ela Ainda Estava Viva Com Sua Aparência Física E Roupas Perfeitamente Conservadas No Entanto O Aspecto Macabro Era Que Ela Tinha Uma Daga Em Forma De Crucifixo Com Pedras Incrustadas Fincada Em Seu Coração A Enfermeira Relatou Que Pedreiros Quanto Os Médicos Do Hospital Ficaram Perplexos Com Essa Descoberta Especialmente Porque A Mulher Estava Vestida Com Roupas De Uma Época Muito Antiga Talvez Colonial Sua Palidez Era Tão Extrema Que Suas Veias Podiam Ser Vistas Através Da Pele E Até Mesmo Quando Abriram Suas Pálpebras Revelaram Olhos Azuis Intensos No Entanto Antes Que Os Médicos Decidissem O Que Fazer Ou A Quem Avisar Alguém Possivelmente Um Dos Médicos Chamou Um Padre Católico Quando O Padre Chegou Ele Imediatamente Informou As Autoridades Sobre O Que Estava Ocorrendo Considerando A Mulher Como Uma Espécie De Vampira Devido A Daga Em Forma De Crucifixo Enterrada Em Seu Coração As Autoridades Eclesiásticas Providenciaram Um Caixão De Madeira Envolveram A Mulher Em Papel Alumínio E Sem Dar Mais Explicações A Levaram Embora De Maneira Estranha As Autoridades Médicas Permitiram Que Isso Acontecesse Talvez Devido As Fortes Doações Feitas Pela Igreja Ao Hospital Ou Talvez Porque Receberam Um Chamado De Uma Autoridade De Alto Escalão Em Última Análise As Enfermeiras E Todo O Pessoal Envolvido Receberam Ordens Para Manter Segredos Sobre O Assunto Sob A A A De Perderem Suas Licenças Profissionais No Entanto Essa Enfermeira Depois De Algum Tempo Reuniu Coragem Para Compartilhar Os Detalhes No Programa De Rádio Ela Acrescentou Que Teve Uma Amizade Com O Padre Que Estava Presente No Momento E Que Esse Padre Ao Abordar O Assunto Mais Tarde Confessou A Ela Que O Corpo Da Mulher Foi Levado Para O Vaticano Por Ordens Diretas Do Papa João Paulo Segundo Sou Enfermeira Em Um Hospital Público E Alguns Anos Atrás Enquanto Estava De Plantão Na Ala De Medicina Interna Havia Um Paciente Jovem Que Tinha Recebido Alta Não Me Lembro Do Seu Diagnóstico Mas Ele Não Foi Para Casa Porque Ninguém Foi Buscá-lo Era Por Volta Das Três Da Manhã E Ele Estava Muito Assustado Alegando Que Em Seu Quarto Havia Um Homem Alto Magro Vestindo Um Terno Preto E Um Chapéu Este Homem Disse A Ele Que Viria Buscá-lo Minha Colega Lhe Disse Que Isso Não Poderia Ser Verdade E Pediu Que Voltasse Para O Quarto É Importante Esclarecer Que A Central De Enfermagem Estava Perto Da Única Entrada E Seria Impossível Alguém Entrar Sem Que Nós O Víssemos Pela Manhã Ao Fazer A Passagem Dos Pacientes Para A Equipe Do Turno Seguinte Fomos Surpreendidas Ao Encontrar O Paciente Sem Sinais Vitais Foi Triste Lamentável Pois Não Tínhamos Ideia De Quando Ele Havia Falecido Nunca Conseguimos Entender O Que Aconteceu Naquela Noite Porque Esse Paciente Jovem Que Havia Recebido Alta Devido A Melhora Faleceu E Quem Era O Homem Mencionado Por Ele Isso Se Passou E Depois Fui Trabalhar Temporariamente Em Outra Instituição No Turno Diurno No Subsolo Do Hospital Havia Um Estacionamento Em Um Determinado Momento Pensei Em Buscar Algo No Meu Carro E Um Colega Se Ofereceu Para Me Acompanhar Enquanto Conversávamos Vimos Pela Entrada Uma Pessoa Muito Alta Caminhando Lentamente Ficamos Sem Palavras E Observamos A Figura Estávamos A Cerca De Trinta Metros De Distância E Não Conseguíamos Determinar Se Estacionamento Uma Pessoa Sem Rosto Muito Alta Que Ficou De Pé Na Frente Dele Acreditamos Nele Pois As Características Eram As Mesmas Do Que Tínhamos Visto Não Ficamos Com Medo Mas Isso Nos Deixou Intrigados E Logo Outra Pessoa Estava Contando Que No Andar De Cima Tinha Visto Uma Pessoa Muito Alta Vestida De Preto Que Havia Falado Com Ela Mas A Pessoa Não Havia Reagido Começamos A Pensar Que Talvez Aquela Figura Fosse A Morte A O O A A A A Abertura 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 Meu nome é Laura, sou da capital e gostaria de compartilhar uma experiência que aconteceu com a minha filha, que é enfermeira. Ela trabalha há alguns anos em um dos maiores hospitais privados da cidade. Durante o período da pandemia, devido à sua função, ela precisava atuar na área de Covid-19. Minha filha me contou que durante as noites naquela área, ela ouvia o choro de pessoas, mas ao verificar os quartos, não encontrava ninguém. Além disso, em várias ocasiões, ela viu pessoas entrando na área, mas quando se aproximava para informar que não podiam permanecer ali, elas desapareciam. Muitas outras manifestações sobrenaturais ocorriam com frequência, como portas que se abriam e fechavam sozinhas, o som de cadeiras sendo arrastadas e outros eventos inexplicáveis. No entanto, quando investigavam, nunca encontravam nada. Minha filha e eu ficamos tristes com essa situação, pois acreditamos que esses fenômenos podem estar relacionados aos espíritos de pessoas que entraram na área de Covid-19 e não conseguiram sobreviver. Uma noite, enquanto estava de plantão no hospital, após atender alguns partos e não ter mais pacientes para cuidar, decidi descansar por um tempo na sala de neonatologia, que estava conectada à sala de parto. Enquanto estava sentada, senti como se alguém estivesse me observando, mas inicialmente não dei muita importância a isso, achando que era apenas minha imaginação. No entanto, de repente, uma máscara facial caiu de uma prateleira. Olhei para a máscara e não consegui entender como ela havia caído, pois não havia motivo aparente para isso. Mesmo assim, não me preocupei muito e a peguei. Cerca de um minuto depois disso, ouvi três batidas suaves na porta. No entanto, quando saí da sala para ver quem era, não havia ninguém à vista. Pensando que fosse minha colega de plantão, eu disse, não bata na porta, entre, a porta está aberta. No entanto, ninguém entrou. Logo em seguida, a porta foi novamente batida três vezes, mas dessa vez com mais força. Fiquei intrigada e me levantei para verificar, mas não havia ninguém na sala de neonatologia. Mais tarde, fui perguntar à minha amiga se ela tinha sido a responsável pelas batidas na porta, mas ela negou e disse que estava ocupada atendendo pacientes em outra área. Conversei com as enfermeiras e nenhuma delas havia feito isso. Elas ficaram assustadas com o relato. Nas três guardas subsequentes, nada de anormal aconteceu. No entanto, quando entrei na sala de neonatologia, sempre sentia como se algo estivesse me observando, mesmo quando estava vazia. A MENSAGEM DE 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 A MENSA Quero compartilhar uma breve experiência que vivenciamos durante a madrugada de um sábado, 31 de outubro. Sou enfermeira e trabalho no turno da noite em um hospital materno. Naquela noite, eu estava na área isolada de covid com duas mulheres e seus bebês por volta das quatro da manhã. Eu estava quase cochilando quando fui despertada pelo uivo de um coiote. Pensei que foi uma coincidência infeliz, pois precisava fazer a checagem dos sinais vitais e administrar medicamentos. Comentei com uma das minhas pacientes. Você ouviu isso? Acho que é um coiote atrás do hospital. A área ao redor é campo aberto e há muitos coiotes por aqui. No entanto, ela me respondeu. Isso não é um coiote, é uma mãe chorando. Ficamos em silêncio por um momento e então percebi que o som era, de fato, o choro de uma mulher. Um lamento longo e agudo. Minha paciente sugeriu que a mulher estava chorando porque seu bebê não estava vivo. Não havia outra razão para aquele choro. Deixei minha paciente por um momento e me aproximei do corredor. Por estarmos em uma área de covid-19, estávamos no final de um canto do hospital e não conseguíamos sair daquela área. Não pude seguir o som do choro para encontrar a mulher. No entanto, por instinto, queria ter certeza de que ela estava bem. Seu lamento se tornava cada vez mais alto. Foi quando percebi que na sala ao lado, onde normalmente são hospitalizadas oito mulheres, estava vazia naquela noite. Até minha colega daquela área havia saído para prestar ajuda em outro lugar. Voltei para junto das minhas pacientes e as três ficamos em silêncio, sem nos movermos e sem poder sair da área. A mulher chorou por cerca de meia hora, até que, de repente, o choro cessou. Minhas pacientes estavam tristes, imaginando a perda daquela mulher e sua provável dor. Mas, ironicamente, nunca se soube a razão ou a fonte daquele choro desesperador. Boa noite a todos. Trabalho como profissional das instituições oficiais de medicina forense e medicina legal. E quero preservar meu emprego, por isso não revelo meu nome. No entanto, há uma história macabra que me atormenta e gostaria que ouvissem. Muitas vezes, na minha linha de trabalho, dizem que nos tornamos insensíveis gradualmente. A verdade é que acredito que não nos tornamos assim. Já viemos de fábrica dessa maneira. E as coisas que fazemos nos obrigam a manter um certo grau de impassibilidade diante da morte, o que pode parecer aberrante para outras pessoas. Muitas vezes ouço comentários de pessoas que dizem que parece que nada me afeta. Mas, acreditem, me afeta. Só não demonstro como os outros. Atualmente, não tenho parceiro e os relacionamentos que tive não duraram muito. As pessoas geralmente ficam chateadas porque minha roupa sempre cheira a formol, cigarro e morte. Uma combinação que, por mais que eu tente remover, persiste mesmo com as combinações mais agressivas de produtos de limpeza. Menciono isso porque devo dizer que meu olfato já está atrofiado há muito tempo. A menos que o cadáver realmente cheire muito mal, eu não percebo. O que faz com que, ao sair do meu local de trabalho, as pessoas me vejam com repulsa. Elas ainda sentem o aroma da morte em minha pele. Não sou a única pessoa nos turnos que tem essa aura que afasta as pessoas. Francamente, todos nós carregamos isso em maior ou menor grau. Cada vez que os colegas saem para comer, preferem pedir comida e trazê-la para a estação de trabalhos, onde podem se alimentar tranquilamente, sem sentir que as pessoas os veem como fenômenos. Lembro-me de uma ocasião especialmente tarde, após termos trabalhado horas extras devido a um tiroteio muito midiático no qual os familiares das vítimas exigiam uma resolução imediata. Claro, fomos sobrecarregados. Eram cerca de três da manhã quando conseguimos respirar um pouco. Como tínhamos que limpar tudo rapidamente, fui fumar um cigarro enquanto o estagiário buscava vários pedidos de comidas rápidas e as colocava nas mesas de trabalho. Supostamente, ele deveria colocá-los em um local afastado dos corpos com os quais estávamos trabalhando nas medições e identificações. Uma vez que os dois supervisores terminaram de fumar, entramos para continuar. Eu planejava comer rapidamente e terminar de fazer os cortes nos cadáveres enquanto os estagiários pesavam os órgãos e faziam as anotações necessárias. Francamente, todos nós estávamos meio sonolentos. Então, quando começamos a comer, estávamos engolindo os alimentos sem perceber. Notei que, durante uma mordida, uma das meninas ficou pálida como a morte, gritou horrorizada e largou sua comida. Imediatamente, levantei-me para repreendê-la, pois nunca tive uma boa relação com os jovens e menos ainda naquela noite com apenas dois gramas de paciência. Exigi uma explicação enquanto ela apontava para o prato, chorando inconsolavelmente, e depois se levantou para vomitar em uma lixeira. Nesse momento, todos nós voltamos a olhar para os pratos e em um deles havia a metade de um pedaço de pele humana. Sabíamos que era humana porque tinha uma tatuagem bem marcada. Exigi imediatamente saber o que estava acontecendo, reconhecendo aquela marca como uma das que o corpo que estávamos examinando possuía. Ninguém soube o que dizer. Então, fomos verificar as câmeras, e o horror superou qualquer explicação. Enquanto estávamos fora, por alguns momentos, para fazer uma pausa, uma pessoa que nunca vimos antes, mas que tinha um uniforme de limpeza, entrou na sala, cortou um pedaço de um dos corpos e distribuiu os pedaços nos pedidos de comida fumegante. Claro, no desfile de aromas que tínhamos que cheirar, não havia maneira de perceber o que estava acontecendo até que um pedaço de carne muito resistente tocasse em nossas bocas. Vi quando voltamos para comer a comida e justo o meu prato, que eu terminei quase por completo sem reparar muito no sabor, era um dos que tinha a surpresa. Cobri meu rosto e um arrepio desceu pela minha espinha. Mas afastei a repugnância com um café forte da empresa e disse ao meu colega que não mencionasse uma palavra aos estagiários. Deixamos a estagiária que vomitou ir para casa mais cedo. Aos outros, dissemos que era uma brincadeira infeliz do rapaz que trouxe a comida, a quem castigaríamos com dois dias de expulsão, claro, sem registrar em seus registros porque não era culpado de nada. Continuamos trabalhando e, como ninguém tocou na comida novamente, os estagiários decidiram jogá-la fora e eu não tive coragem de impedi-los. Depois disso, exigi que tivéssemos vigilância dupla nas instalações. Acreditamos que o incidente não se repetiu, mas o homem com o uniforme de limpeza que realizou essa ação nunca soubemos nada. Ele simplesmente desapareceu das câmeras da mesma forma que entrou sem que o víssemos novamente. De vez em quando lembro disso e quero mudar de área de trabalho, mas sinceramente acredito que esse aroma de morte já está tão profundamente enraizado na minha alma que, mesmo que eu o deixe, nunca desaparecerá completamente da minha vida. É como se a essência do trabalho permeasse cada fibra do meu ser e o cheiro da morte se tornasse uma parte indissociável de quem sou. Mesmo considerando mudar de área, sinto que esse odor persistirá como uma sombra constante. Em certos momentos, questiono se essa insensibilidade gradual que desenvolvemos no trabalho é uma bênção ou uma maldição. Por um lado, permite que enfrentemos situações horrendas sem sucumbir ao desespero, cumprindo nossas responsabilidades de forma imperturbável. Por outro lado, essa aparente indiferença pode nos isolar do mundo lá fora, onde as pessoas ainda conseguem sentir a crueldade da morte de maneira mais aguda. A história da comida contaminada permanece como uma cicatriz em nossa equipe. Nunca descobrimos a identidade da pessoa responsável e a incerteza sobre suas intenções assombra nossas mentes. Será que era alguém perturbado querendo provocar horror ou alguém com uma vingança obscura contra o sistema? Ainda assim, enfrentamos nossos dias continuando a realizar autópsias, identificações e outras tarefas ligadas à morte. É um trabalho que exige mais do que habilidades técnicas. Exige uma resiliência emocional que poucos podem compreender. Mesmo quando o odor da morte se dissipa momentaneamente, sei que para nós nunca desaparecerá completamente. Quando você pensa que já viu de tudo na minha profissão, de repente acontecem coisas que horrorizariam até o fã mais assíduo das histórias grotescas de terror. Daquelas que você sabe que causarão pesadelos pelo resto da sua existência. Uma dessas ocasiões foi quando tivemos que ir a uma cena em que não apenas era necessário identificar todas as partes do corpo a serem recolhidas, mas também notificar as autoridades de que o cadáver que nos mostraram não era o único no local. Era uma manhã comum quando recebemos a ligação no escritório. Os oficiais locais relatavam que os vizinhos haviam ouvido barulhos normais na casa ao lado. Mas um cheiro fétido começou a se espalhar por todas as casas, até perceberem que vinha de uma estrutura específica. Tentamos entrar em contato com as pessoas dentro da casa, mas simplesmente não houve resposta. Após alguns minutos de desespero, um dos vizinhos pulou a cerca para ver se havia sinais de vida no quintal. Quando fez isso, percebeu que, ao contrário dos barulhos normais e da vida que antes ouviam, o local estava silencioso. Bateu forte na porta do pátio e imediatamente perceberam que algo estava errado, decidindo chamar a polícia. Ao investigar, os moradores perceberam que não tinham visto ninguém entrar ou sair nos últimos dias. Depois de um tempo, os responsáveis chegaram, bateram repetidamente, solicitaram a revisão das câmeras de alguns vizinhos com gravações e perceberam que, pelo menos três dias antes, não havia movimentação. O aroma de um cadáver em decomposição era inesquecível. Na verdade, a carne em decomposição emite uma série de odores decorrentes da degradação das proteínas, incluindo um tão único que é chamado de cadaverina. E os policiais treinados para isso conseguiam percebê-lo. Os policiais chamaram reforços e decidiram forçar a entrada na residência. Uma vez que a porta de metal foi arrombada, o odor realmente os atingiu. Certamente o corpo que estava lá dentro estava em decomposição há mais de três dias. Os policiais que não vomitaram entraram rapidamente para garantir que os restos fossem humanos e não de outra coisa. Ao retornarem à cena com sangue nas paredes e o que parecia ser um pé saindo da sala em pleno estado de decomposição, sem o equipamento adequado, esses homens não podiam ficar muito tempo lá. Então, fomos equipados com os trajes necessários para lidar com a decomposição e vimos o estado da casa. Em todos os cantos havia sangue borrado em diferentes símbolos. Tiramos fotos, sentindo que algo nos observava de dentro. Procedemos com cuidado até podermos garantir que todos os cômodos estavam vazios. À medida que limpávamos as áreas em busca de indícios do crime, percebemos que quem quer que tivesse feito aquilo havia agido com premeditação. Com exceção das paredes, o resto dos quartos estava livre de manchas de sangue. Na única suíte da casa havia um corpo de bruços, um homem jovem, talvez com menos de 40 anos, pelo tom musculoso nutrido que apresentava. Tiramos fotos inicialmente com o corpo em sua posição, procuramos sinais de luta ou algo do tipo. Mas, além do mau cheiro, nada indicava que o homem estivesse morto. Ao virá-lo para colocá-lo em um saco, a cena mudou completamente. Seu abdômen estava aberto. Os órgãos da área íntima e da cavidade média haviam sido retirados. Não tinha língua, olhos ou orelhas. Estava horrivelmente mutilado, sem que uma gota de sangue tivesse manchado os lençóis. Quem quer que tivesse feito aquilo precisava ter uma força enorme, mas agora tínhamos a incógnita adicional do que haviam feito com os restos. Procuramos por todos os lados um possível recipiente óbvio na cozinha ou no banheiro, mas não encontramos nada. Foi quando um dos colegas apontou que achava estranho haver um pote decorativo pendurado no quintal naquela época. Foi então que nos veio à mente a verdade funesta do que estava acontecendo. Dentro do pote estavam as partes ausentes do corpo, cheias de cal para secar ao sol quente de nossa terra. Havia uma mensagem dentro, que peguei com cuidado. Dizia que não seríamos capazes de pegar a pessoa que fez aquilo, além de assinar com um nome. Levamos todas as coisas para o laboratório, e mais tarde descobrimos que o conteúdo da nota pertencia à companheira sentimental do falecido. Posteriormente, foi encontrada uma miniatura feminina magra, e nela tinha indícios de magia negra e bruxaria. Esse caso ainda paira em minha mente até hoje, porque o único indício de que o que vimos e lemos era real era que os vizinhos mencionaram várias vezes que a mulher era adepta de coisas sobrenaturais e, nos últimos dias, estava agindo de maneira muito estranha, com uma voz mais grave do que o normal e pronunciando palavras em um idioma que ninguém reconhecia. Não é preciso dizer que esse caso nunca foi encerrado. Ainda de vez em quando olho por cima do ombro durante a noite, sabendo que em nosso mundo existem coisas muito piores do que se pode conceber na imaginação, esperando apenas para aproveitar a oportunidade e levar tudo o que você tem em um segundo. Há alguns anos, eu aspirava a ser perito forense. No entanto, nos últimos semestres da faculdade, me arrependi após uma experiência que quero compartilhar. Durante os estudos, era necessário realizar estágios em diversas instituições governamentais responsáveis por identificação, dissecação e tratamento de corpos em diferentes estados. Desde pessoas idosas que faleciam de causas naturais em ambientes hospitalares até vítimas não identificadas em estado lamentável em diversos pontos da cidade. A tarefa do aluno era aprender com os peritos experientes a buscar indícios sobre o que aconteceu com a pessoa antes de sua morte, em que ordem, e, se possível, coletar evidências para processamento pelas demais instituições. Lembro-me perfeitamente de uma noite em que fui designado para um turno duplo como castigo por ter chegado tarde pela manhã. Como o ambiente operava de maneira semelhante a hospitais, fui deixado de plantão por mais tempo. Não tinha mais nada a fazer além de ser estudante naquele momento, então não me afetava muito. No entanto, os momentos que eu normalmente experimentava durante o dia, à noite eram assustadores. O ambiente era tomado por uma espécie de ansiedade, como se o próprio prédio soubesse que as horas noturnas são quando entidades demoníacas e outras criaturas caminham entre os vivos para buscar vingança ou satisfazer algum desejo que ficou em vida. Enquanto tomava notas de uma paciente hospitalar que faleceu de complicações antes de meu intervalo, ouvi batidas em uma porta de metal. Imediatamente parei de tomar notas e fui até o portão que separava a morgue da minha área de trabalho. Abri a porta e não vi ninguém. Pensei que talvez minha mente estivesse me pregando peças, pois esses sons às vezes eram ouvidos quando o elevador estava sobrecarregado. Voltei ao meu trabalho e não pude deixar de observar os detalhes da mulher. Ela era jovem, com a pele lisa e firme, uma cintura invejável. Tudo nela indicava que estava saudável, mas, conforme constava no relatório, ela morreu devido a um coágulo de tamanho muito grande em seus pulmões. Aparentemente, ela havia tentado fazer um aumento de seios e glúteos. A primeira parte da cirurgia foi bem, mas na segunda, a agulha atingiu um tecido adiposo que se desprendeu sem piedade. Escrevi meus últimos detalhes antes de retornar o corpo à mesa de armazenamento quando ouvi batidas novamente. Desta vez, percebi que não vinham da porta, mas do espaço dos refrigeradores onde eram colocados os corpos já dissecados para que os familiares pudessem reconhecê-los antes de enviá-los para valas comuns ou incinerá-los. Um arrepio percorreu meu corpo, indicando que a situação era perigosa. Imediatamente, fiquei em alerta e, como se invocados, os golpes soaram novamente três pausados e fortes. Respirei fundo, busquei os outros peritos, mas naquele momento, estavam em sua hora de refeição. Sabia que havia apenas um guarda disponível em uma cabine fora daquele quarto. Armei-me de coragem, pensando que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto dos chefes como forma de punição. Caminhei cuidadosamente até o refrigerador. Antes de girar a maçaneta, os golpes soaram novamente. Abri a porta e, de repente, vi um homem fora dos refrigeradores caído no chão. Eu não entendia como isso foi possível, já que as portas estavam fechadas. Ele facilmente me superava em altura. Não poderia estar vivo, além de pálido como o papel tinha o aroma de corpos em decomposição, olhos brancos pela falta de sangue e cortes característicos nos corpos. Isso significava que alguém já havia removido suas entranhas para classificá-las antes de colocá-las de volta no abdômen ou descartá-las para conservar o corpo por mais tempo, se não fossem essenciais para a investigação. Estava prestes a gritar de medo e pelo cheiro, simplesmente corri para o canto oposto da sala. Foi então que vi o homem dar alguns espasmos. Parecia, inclusive, que queria se levantar. Não consegui me controlar. Comecei a gritar, alertando os seguranças que desceram as escadas imediatamente e se posicionaram ao lado da porta. Mas simplesmente eles não entenderam o que estava acontecendo, já que tudo aparentava estar normal, exceto por aquele corpo jogado no chão. Gritei tanto que desmaiei. Quando acordei, estava com os demais responsáveis, que já haviam cuidado de recolher o corpo. Perguntaram o que havia acontecido e contei tudo em detalhes. Eles simplesmente assentiram, comentando que não era fácil ver esse tipo de evento, mas nunca se sabia o que aconteceria ao lidar com cadáveres. Fui liberado para ir para casa imediatamente. Peguei um táxi para chegar rapidamente ao meu lar. Nesse ponto, não tinha a menor intenção de voltar a esse ambiente pelo resto da minha vida. Abandonei meus estudos e decidi dedicar-me a algo totalmente diferente para nunca mais ter que passar por esses sustos novamente. Não preciso que acreditem em mim, mas eu sei exatamente aquilo que vivi. Sei que é digno dos mais assustadores filmes de terror, mas a verdade foi essa e espero que você aí desse lado nunca tenha de viver aquilo que eu vivi. Boa noite. Eu era caminhoneiro e geralmente fazíamos viagens à tarde ou à noite. Sempre levava um ajudante comigo caso eu ficasse cansado. Era ele que cuidava de tudo. Tudo estava indo normal como de costume. Lembro que já estava escurecendo quando o trailer começou a apresentar problemas. O veículo parou e se recusou a ligar. Isso aconteceu quando já estávamos a alguns quilômetros do posto de gasolina. Meu companheiro optou por ir a pé até o posto em busca de ajuda enquanto eu resolvi ficar tentando consertar o trailer, pois tinha algum conhecimento de mecânica. Passaram-se cerca de dez minutos. Naquela noite em particular, a lua estava brilhante e a estrada estava vazia. De repente, comecei a sentir muito frio e preferi me refugiar no trailer enquanto tentava resolver o problema, já que não conseguia identificar a falha. Deitei-me e me cobri com meu casaco. Foi quando comecei a ouvir uivos seguidos de passos do lado de fora. Eram passos fortes e pesados acompanhados de grunhidos. Fiquei assustado e me cobri completamente, estendendo a mão para trancar as portas com segurança. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente o trailer começou a ser sacudido e os passos lá fora ficaram mais pesados e intensos. Reuni coragem e peguei uma barra de ferro pensando em sair. Foi nesse momento que uma luz iluminou a parte da frente do trailer. Mais tarde, ouvi meu companheiro gritando que havia conseguido ajuda. Saí correndo e o questionei se havia visto algo do lado de fora. Ele me olhou confuso e disse, Não vi nada, mas precisamos ir com um senhor que gentilmente nos ofereceu carona em sua caminhonete. Ele nos levará até a cidade mais próxima. Já entrei em contato com a empresa para relatar o ocorrido e eles enviarão alguém para cuidar do trailer. Dentro da caminhonete do senhor que nos levou, ele me alertou que teria sido melhor se eu tivesse ido com meu companheiro desde o início, pois nunca deveríamos ficar sozinhos naquela estrada. Muitas pessoas desapareceram ali e alguns diziam que tinham visto algo que as levou embora. Comentavam sobre uma enorme criatura com pelos negros e olhos vermelhos. Não sei se isso era o que estava lá fora naquela noite, mas nunca esquecerei o terror de ouvir aqueles uivos e os passos pesados que cercaram o meu trailer naquela noite. Só agradeço a Deus que chegaram a tempo. Após aquele incidente, nunca mais fiquei sozinho em nenhuma estrada por onde passei. Me chamo César, sou um motorista de caminhão com muitos anos de experiência nesta profissão. Nela vivenciamos paisagens deslumbrantes e situações inexplicáveis que deixam marcas para a vida, seja para o bem ou para o mal. Em setembro de 2009, logo ao amanhecer, enquanto seguia minha rota, uma densa neblina cobria a estrada, como é comum nessa época do ano na região. Naquele dia, a visibilidade estava bastante reduzida e os sinais de trânsito indicavam a presença de lombadas e a necessidade de reduzir a velocidade devido à proximidade de uma pequena comunidade à beira da estrada. Após passar pelo local, continuei a subir uma ladeira íngreme com o meu caminhão pesado, enquanto outros veículos me ultrapassavam de forma imprudente na densa neblina. Todos os meus sentidos estavam alerta, preocupados com a possibilidade de um encontro frontal com outro veículo. Foi nesse momento que uma caminhonete-picape de cabine dupla começou a ultrapassar pelo lado esquerdo. À medida que nos aproximávamos de uma área onde a estrada passava entre montanhas, as luzes de um carro vindo em direção contrária me fizeram segurar firmemente o volante, antecipando um possível acidente. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Antes do impacto, observei no espelho retrovisor uma senhora idosa coberta por um chale preto que escondia seu rosto, sentada na segunda fileira da caminhonete-picape. Ela olhava fixamente para mim, segurando um pequeno menino em seu colo. As luzes do carro vindo em direção contrária fizeram com que o motorista da caminhonete batesse no meu lado esquerdo e o carro da direção oposta desviou rapidamente para o lado da estrada. Perdi de vista o veículo da direção oposta na densa neblina enquanto a caminhonete perdeu o controle e colidiu contra uma elevação da estrada, dando voltas ao mesmo tempo em que eu também perdi o controle do meu caminhão, acabando recostado na lateral da estrada. Após os impactos violentos, peguei meu celular e liguei para os serviços de emergência. Ao sair do caminhão, ouvi os gritos angustiados de uma jovem que vinha na caminhonete procurando seu filho que eu havia presumido estar dormindo no banco de trás com a senhora idosa. Por sorte, eles estavam bem e o menino foi encontrado ileso sob algumas bagagens. Quando me dirigi para a estrada atrás da caminhonete da direção oposta onde imaginei que o acidente poderia ser igualmente grave, para minha surpresa, não encontrei nenhum vestígio de um acidente ali. Perguntei aos outros motoristas que vinham atrás de mim se tinham visto alguma coisa, mas ninguém tinha visto nada. Nesse momento, um arrepio percorreu meu corpo e preferi não fazer suposições. Guardei silêncio e aguardei a chegada dos serviços de emergência. Quando a ambulância chegou, pude ver claramente que a jovem mãe e seu filho estavam sendo atendidos e transportados para o hospital. No entanto, a senhora idosa, vestida com seu chale negro, estava sentada no topo da ambulância olhando fixamente para a maca onde a jovem mãe estava. Isso me deixou perplexo. Após prestar depoimento na delegacia local, o oficial encarregado me disse que eu não poderia sair até que a mãe e o filho recebessem alta. foi então que perguntei sobre a senhora idosa e o oficial imediatamente ligou para o hospital para verificar o relatório médico. No entanto, eles afirmaram que em nenhum momento uma senhora de preto havia chegado ao hospital. Apenas a mãe e o filho haviam sido atendidos. Diante dessa estranha situação, fiquei atônito. O oficial de polícia apenas disse que às vezes acontecem coisas impossíveis de explicar, sugerindo que talvez tenha sido a presença de um anjo que os acompanhava. Talvez essa seja a explicação mais lógica para o ocorrido. Isso aconteceu comigo exatamente há 10 anos. Eu estava dirigindo meu caminhão durante uma viagem noturna. Eram quase 3 da manhã e eu estava em uma estrada menos movimentada. Devido à carga valiosa que estava transportando e à necessidade de coletar dinheiro em espécie, a cabine do meu caminhão estava equipada com vidros extremamente espessos. Enquanto dirigia a cerca de 90 km por hora, algo inesperado aconteceu. Um animal surgiu dos arbustos e colidiu violentamente com o vidro da cabine. O impacto foi tão intenso que fez meu caminhão tremer e, surpreendentemente, o vidro que deveria ser resistente quebrou. Isso era algo completamente inacreditável, pois esse tipo de vidro não deveria se quebrar com facilidade. Depois do impacto, senti outro baque quando as rodas do caminhão passaram sobre o que quer que fosse que eu tinha atingido. Isso me deixou assustado, pois comecei a suspeitar que poderia ter atropelado alguém. Parei imediatamente e dei marcha à ré para verificar a situação. No entanto, o que vi foi perturbador. Havia um homem debaixo do meu caminhão. Eu estava chocado com a cena que se desenrolava diante de mim. Aquele homem estava gravemente ferido com seu rosto desfigurado devido ao impacto. Eu quase desmaiei devido ao choque. Sem saber o que fazer, entrei em pânico e covardemente decidi abandonar o local do acidente. Dirigi por mais alguns quilômetros quando meu caminhão começou a apresentar problemas. As luzes começaram a falhar e o motor começou a perder potência. Tive que parar e usar uma lanterna para investigar o que estava acontecendo debaixo do capô. Foi nesse momento que o motor parou de funcionar me deixando apavorado no meio da estrada escura. Por algum motivo tentei ligar o caminhão a toda velocidade e, surpreendentemente, as luzes voltaram a funcionar e iluminaram a estrada. Quando olhei para a frente, fiquei chocado ao ver o mesmo homem que eu havia atingido de pé no meio da estrada. Isso não fazia sentido. Como alguém poderia sobreviver a um impacto tão violento? Nesse momento, comecei a orar e pedir ajuda divina, pois a situação estava indo além da minha compreensão. E como aquele homem já estava ali naquele estado deplorável, lembrando que dirigi por cerca de cinco quilômetros. logo depois, o caminhão voltou a funcionar e eu acelerei para passar por cima da figura que estava na estrada. Não parei até chegar a uma loja de conveniência, onde entrei nervoso para comprar cigarros. O atendente ficou impressionado com minha aparência abalada, mas eu o ignorei e retomei minha viagem. Após entregar minha carga em meu destino, autorizaram meu retorno, mas o medo me fez escolher um caminho alternativo. Quando finalmente retornei à minha casa, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Fui recebido pelos uivos inquietantes dos cães da vizinhança, que apontavam com suas cabeças para o topo do meu caminhão. Um ser estranho saltou da carga e desapareceu na escuridão. Os cães tentaram persegui-lo, mas não conseguiram alcançá-lo. Correu em direção às montanhas, deixando-me ainda mais aterrorizado. Percebi que algo sobrenatural estava ocorrendo. Meus colegas costumavam contar histórias assustadoras sobre a região em que eu estava, mas nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Desde então, tenho pesadelos frequentes, mas acredito que Deus está me protegendo e que nunca me abandonará. Olá, RD. Estou escrevendo este e-mail para te contar sobre um evento perturbador que aconteceu com meu marido, meu filho, que naquela época tinha cinco anos, e comigo enquanto estávamos viajando de carro pelos Estados Unidos em 1999. Até hoje, recordar esse episódio me dá arrepios, assim como ao meu esposo. Meu filho, por ser muito pequeno na época, não se lembra. No entanto, aquela noite foi um verdadeiro pesadelo para nós. Estávamos a caminho das férias de Semana Santa com meus sogros, que moram lá. Saímos à tarde e a noite nos alcançou no percurso. Paramos em um posto de gasolina à beira da estrada para abastecer o carro. Meu marido precisava de gasolina e eu aproveitei para levar meu filho ao banheiro e comprar alguns doces que ele queria. Tudo parecia normal, havia poucas pessoas e estava tranquilo. Ao sair da loja, avistei um senhor vestido de palhaço parado ao lado da porta. Ele sorria para o meu filho e estendia a mão oferecendo um balão. Confesso que isso me assustou um pouco, pois sempre tive medo de palhaços. Meu filho também tinha medo, mas ainda assim queria pegar o balão. senti como uma intuição de mãe algo estranho com aquele homem. Por isso, me aproximei para pegar o balão e dar ao meu filho. O homem não sorria e, sem dizer uma palavra, agradeci e levei meu filho de volta ao carro que ainda estava no posto de gasolina. No entanto, percebi que o homem não tirava os olhos de nós, o que me deixou nervosa. Comentei discretamente com meu marido sobre o que estava acontecendo e ele olhou na direção do palhaço. No momento em que isso aconteceu, o palhaço desviou o olhar. Meu marido terminou de abastecer o carro e partimos rapidamente dali. Ele me questionou por que eu aceitei o balão daquele homem, podendo ser perigoso, já que não conhecíamos as intenções das pessoas. Expliquei que estava nervosa e não soube como reagir, mas que não permiti que nosso filho se aproximasse. Fui eu quem pegou o balão da mão dele. Enquanto isso, meu filho brincava com o balão verde que recebeu. Seguimos viagem por um bom tempo e meu filho adormeceu deixando o balão encostado no teto do carro. Tudo parecia normal até que, de repente, o pesadelo começou. Meu filho, ainda dormindo, começou a chorar como se estivesse tendo um pesadelo. Tentei acordá-lo mexendo em suas pernas, mas quando ele abriu os olhos, a situação piorou. Ele chorava mais, dizendo que estava com muito medo e suas palavras foram O palhaço vai me levar. Senti um calafrio ao ouvir meu filho dizer aquilo, mas agi normalmente, tentando acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo e que estávamos ali, eu e seu pai, para protegê-lo. Meu esposo também tentava acalmá-lo, mas era inútil. pedi para meu marido parar por um momento para que eu pudesse ir para o banco de trás com nosso filho e tentar acalmá-lo. Procuramos um lugar para parar, mas antes que conseguíssemos, avistamos alguém caminhando entre as árvores à frente. Conforme nos aproximávamos, vimos que era o mesmo palhaço com seus balões e aquele sorriso grande e brilhante. Não sabíamos o que ele fazia ali e como soube exatamente onde estávamos, já que tínhamos dado muitas voltas para encontrar a estrada que levava a Dallas. Não vimos ninguém nos seguindo desde que saímos do posto de gasolina e o palhaço permaneceu ali parado, até o perdemos de vista. Pedi a meu marido para acelerar e não parar por nada, pois aquilo já não fazia sentido. Senti que era algo sobrenatural e meu filho que não parava de chorar confirmava isso. Nunca havia visto tanto medo nos olhos dele. Fui para trás e abracei meu filho enquanto meu marido expressava sua raiva ao palhaço acreditando que era alguém fantasiado nos seguindo porque queria algo com nosso filho. Eu insistia que não podia ser uma pessoa, já que ele apareceu de repente no meio do nada, exatamente onde íamos parar. mas meu marido continuou dirigindo até chegarmos a outro posto de gasolina, pois um dos pneus estava muito baixo e precisava de ar. Meu filho e eu ficamos no carro e ele já estava mais calmo comendo um dos doces que havia comprado. De repente, meu filho gritou mamãe apontando para um lado entre as árvores. Lá estava o mesmo palhaço com seus balões e seu sorriso. Meu marido, furioso, foi até lá gritando com o palhaço perguntando qual era o problema e dizendo que chamaríamos a polícia. O palhaço começou a caminhar em direção às árvores sorrindo e acenando. Foi a coisa mais perturbadora que já vi. Ele desapareceu na escuridão das árvores. Meu marido voltou para o carro e partimos novamente. antes disso, ele pegou o balão que o palhaço havia dado ao nosso filho e o jogou pela janela na direção em que o palhaço havia ido. Isso me assustou ainda mais. Continuamos a viagem até chegarmos a Dallas e nunca mais vimos aquele palhaço macabro que nos atormentou naquela noite. Ao contar aos meus sogros o que aconteceu, meu sogro disse que nunca devemos aceitar presentes de estranhos. Principalmente quando se trata de nossos filhos, já que há pessoas que desejam fazer mal, seja com objetos com energias ruins ou doces envenenados. No entanto, eu sentia que havia algo mais nisso. Até hoje, tenho a certeza de que aquele palhaço não era humano. Não sei o que era, mas algo sobrenatural e maligno. Tenho convicção de que foi por meio daquele balão que ele deu ao meu filho que conseguiu nos localizar e tentar causar algum dano a ele. Espero que essa experiência sirva de advertência a todos que têm filhos. Nunca aceitem presentes de estranhos. Há muito mais por trás disso do que podemos compreender. Fiquem alertas e protejam seus filhos. Em uma ocasião, estava viajando para entregar produtos congelados em um destino distante. Saí de uma cidade e segui uma rota que cruzava outra região. Tive companhia na viagem, alguém que me acompanhava para aproveitar a oportunidade de cruzar a fronteira para fazer compras nos Estados Unidos. Essa companhia tornou a viagem mais agradável, pois não estava sozinho na estrada. Pela manhã, cruzamos de uma região para outra por meio de um ponto de passagem. Nesse local, testemunhamos um acidente chocante que nos deixou pensativos durante o restante do dia. continuamos a viagem e o dia transcorreu sem grandes incidentes. À noite, meu companheiro de viagem começou a me questionar sobre experiências estranhas na estrada como fenômenos paranormais que poderiam ter me assustado. Eu compartilhei algumas dessas experiências, desde lembranças de minha infância até experiências mais recentes. Chegamos a um local onde vimos algo incomum. No meio da estrada, à distância, uma pessoa em uma bicicleta estava se movendo de forma errática, como se estivesse sob a influência do álcool. Eu estava dirigindo a uma velocidade considerável e não conseguia parar facilmente, já que estávamos em uma estrada desafiadora. Tentei alertar a pessoa acendendo os faróis e buzinando, mas ela não reagiu. Ao tentar mudar de faixa, percebi que havia outro veículo ao meu lado, o que tornava uma manobra brusca perigosa. A pessoa na bicicleta simplesmente não saía do caminho. Naquele momento, implorei a Deus por perdão. Quando passei por cima da pessoa com o veículo, ouvi claramente o impacto. Tanto eu quanto meu acompanhante naquela noite entramos em pânico. O medo tomou conta de nós e decidimos não parar com receio das possíveis consequências. Foi um momento em que o senso de responsabilidade desapareceu diante do medo. Decidimos parar mais adiante em um posto de combustível. Enquanto meu companheiro de viagem estava visivelmente abalado, consegui me acalmar. Fui verificar o veículo em busca de vestígios da pessoa que atropelamos, mas não encontramos absolutamente nada. e isso nos pareceu estranho, já que em casos anteriores de atropelamento de animais, havia vestígios nas rodas e um forte odor. No entanto, como não encontramos evidências, decidimos não contatar as autoridades. Quando estávamos prestes a sair do local, um funcionário do posto se aproximou de mim e perguntou o que havia acontecido. Eu estava apreensivo, mas ele explicou que algumas pessoas param ali para verificar se já atropelaram alguém na estrada. Ele me disse que isso ocorre com certa frequência, mas as autoridades geralmente não tomam providências. Ele acreditava que o que tínhamos visto era um fenômeno sobrenatural. Isso deixou meu companheiro de viagem ainda mais aterrorizado e desde então ele acredita em fantasmas. Essa é uma experiência que jamais esqueceremos. Meu nome é Augusto Ramos e gostaria de compartilhar esta história, ou melhor, esse relato, pois é 100% real. Isso aconteceu com minha namorada e comigo em uma estrada pouco movimentada. Digo pouco movimentada, pois atualmente há muita criminalidade naquela área. No entanto, tomei a decisão errada naquela noite de seguir pelo caminho usual. O irônico é que nem tivemos problemas com gangues criminosas ou algo de tipo. Nossa experiência foi mais de natureza paranormal. Algo que já tínhamos ouvido falar, mas nunca acreditamos. Era o ano de 2016 e minha namorada e eu saímos para essa estrada para passar o ano novo com a minha família. Era um trecho curto de apenas duas horas e meia, então optei pela estrada convencional em vez da autoestrada, sabendo que devido à época, a autoestrada com pedágio estaria muito congestionada. Concordamos em seguir pela estrada comum. Cerca de uma hora depois, minha namorada e eu estávamos cantando alegremente quando, do nada, algo surgiu à minha frente. O que me fez frear bruscamente e o carro ficou atravessado na estrada. Ambos estávamos com cinto de segurança, então nada nos aconteceu além do susto. Minha primeira preocupação foi verificar se minha namorada estava bem. Fisicamente, ela parecia bem, mas estava muito assustada, assim como eu. Ela perguntou com voz trêmula o que tinha sido aquilo. foi então que olhei para a frente e vi uma mulher vestida com hábito de freira caminhando em direção ao nosso carro. Tentei ligar o carro, pois estávamos em perigo ao ficar ali atravessados, pois outro veículo poderia não nos ver, embora a estrada estivesse bastante deserta. O carro demorou a ligar e à medida que a mulher se aproximava, pudemos ver seu rosto completamente desfigurado. Minha namorada começou a gritar descontroladamente, pedindo para eu ligar o carro e sair dali. Eu tentava acalmá-la, mas a verdade é que eu também estava muito assustado. Finalmente, o carro ligou e saí em alta velocidade, deixando aquela mulher para trás. Ela continuava chorando e perguntando o que diabos tinha sido aquilo. Eu não sabia como responder. De repente, minha namorada ficou em silêncio e sua expressão de medo desapareceu para um rosto sem expressão alguma. Eu a chamava pelo nome, perguntando o que estava acontecendo, o que me assustou. Ela simplesmente olhava fixamente para frente com o olhar perdido. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas não era o caso. Comecei a entrar em pânico, sem saber se deveria parar para ajudá-la ou continuar dirigindo até chegar a alguma cidade. nesse momento, ela começou a gritar de forma tão terrível com uma voz que não era a dela. Quase perdi o controle do volante. Freiei bruscamente novamente ao lado da estrada, tirei o cinto de segurança e saí do carro, pois estava com muito medo e não sabia o que fazer com minha namorada possuída por algo. é algo que não desejo a ninguém. De repente, ouvi a voz da minha namorada que voltou a chorar pedindo ajuda, pedindo para ser tirada de lá, dizendo que algo havia se apossado dela e que não sabia o que era. Ela estava inconsolável. Voltei para o carro e dirigi sem parar até finalmente chegar à cidade. Ela se acalmou um pouco ao ver que estávamos cercados por pessoas e mais carros, mas ela nunca soube explicar o que a possuíra. Disse que, de repente, sentiu que algo entrou nela e não conseguia falar ou controlar seus movimentos, como se estivesse em paralisia do sono, mas de forma mais intensa, pois sentia que havia algo dentro dela usando-a para falar ou, neste caso, para gritar. Existe uma lenda naquele local que agora sabemos ser real e vou contar para que saibam o que pensamos ter possuído minha namorada. Contam que, no início do século passado, naquela região, havia um convento onde aconteciam muitas atrocidades, mas a mais comentada é a história de uma freira em particular. Ela engravidou e as outras freiras jogaram ácido em seu rosto. A mulher teve um ataque cardíaco e morreu. Desde então, dizem que ela aparece naquela estrada e causou muitos acidentes. muitas pessoas sobreviventes contam que, por culpa de uma freira com um rosto horrível que atravessou o caminho, perderam o controle de seus carros. Para nós, era apenas uma lenda urbana, nada mais. Claro que não acreditávamos em coisas desse tipo, mas acabamos vivenciando isso de maneira muito real. Até hoje, não entendo por que aconteceu conosco e por que aquela freira tomou posse do corpo da minha namorada. é algo que não conseguimos compreender. Não sabemos se ela queria nos dizer algo ou simplesmente gritar como fez. Até hoje, é a coisa mais horrível que nos aconteceu. Nunca mais passamos por aquele lugar. Sempre que viajamos, pegamos a autoestrada e durante o dia. Infelizmente, aprendemos da pior maneira, mas conseguimos sobreviver para contar a história. Olá, comunidade. Enviei este relato para o canal compartilhar com todos vocês. Meu filho me apresentou a este canal e comecei a ouvir todas as histórias das pessoas. Foi por isso que me animei a contar a minha, algo muito pessoal. Embora muitos anos tenham se passado, ainda sinto como se tivesse acontecido há pouco tempo e ainda dói. Não direi meu nome verdadeiro nem o das pessoas na minha história por respeito e privacidade, mas isso realmente aconteceu e foi o momento mais amargo que minha família e eu vivemos. Na época, eu tinha 20 anos e sou a irmã mais nova de meus dois irmãos. Meu irmão do meio estudava no exterior, mas sempre voltava para casa nas férias para ficar com meus pais e conosco. Embora meu irmão mais velho já estivesse casado e morasse em outra casa, sempre nos reuníamos. principalmente em datas como o Natal. Porém, nas férias de dezembro de 2004, nossas vidas mudaram para sempre. Meu irmão, que estava longe, saiu para a estrada em uma tarde para passar as festas de fim de ano conosco. Lembro que fazia muito frio quase chegando a zero grau e a noite já havia caído. Eu estava ajudando minha mãe a preparar o jantar, pois planejávamos nos reunir em casa para receber meu irmão e jantar em família. De repente, o telefone tocou. Era meu irmão ligando do celular dizendo que seu carro tinha quebrado no meio do nada. Pediu que não contasse aos meus pais para não os preocupar. Ele disse que já tinha chamado um guincho para ajudá-lo, mas que demoraria mais para chegar, pois ele ainda estava longe da cidade. Ele me pediu para dizer aos meus pais que ele chegaria um pouco mais tarde do que o combinado, pedindo que eu dissesse que ele estava saindo para a estrada. Então subi para o meu quarto onde tinha meu próprio telefone para ligar para ele em privado, já que todos estavam na sala e eu não queria que me ouvissem. Quando o liguei, meu coração começou a bater forte ao ouvir sua voz. Ele não estava mais calmo como da primeira vez que ligou. Agora sua voz tremia, como se estivesse chorando, e eu percebia seu medo só de ouvi-lo. Finalmente você ligou. Acabou o crédito e não tenho a quem pedir ajuda. Estou no meio do mato. Há coisas ao meu redor. Não sei o que são. Não tem forma de animal, mas também não de pessoas. Mal consigo vê-las, mas ouço suas respirações tão intensas e vejo seus olhos me observando. Por favor, me ajude a sair daqui. Disse ele com a voz embargada. Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer. Perguntei várias vezes o que ele estava vendo. Pedi para descrever as coisas ao seu redor, mas ele não conseguia. Ele não parava de chorar e me pedir ajuda, dizendo que não eram pessoas, mas também não animais, que não tinham nenhuma das duas formas. Ou melhor, que pareciam ser humanoides. Eu, ainda sem perceber o que estava acontecendo e tremendo de medo, corri para baixo e peguei o telefone da sala. Coloquei meu irmão no viva voz e contei rapidamente aos meus pais o que estava acontecendo. Meu irmão mais velho pegou as chaves do carro e saiu rapidamente para procurá-lo, nem esperou meu pai ir com ele. Simplesmente partiu em alta velocidade. Meus pais perguntavam onde ele estava exatamente para informar a polícia, mas de repente meu irmão soltou um grito dilacerante que ainda escuto nas minhas noites de pesadelo e a ligação caiu. Minha mãe arrancou o telefone das minhas mãos e, tremendo, tentou ligar para o celular dele novamente, mas só deu caixa postal. O telefone já estava desligado, eu não conseguia chorar, estava em estado de choque e com os nervos à flor da pele. Minha mãe não parava de chorar e gritar, meu pai tentava consolá-la, enquanto minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, ligava incessantemente para o telefone dele para saber onde ele estava. Mas meu irmão mais velho não atendia às ligações. Estávamos todos nervosos, inclusive meu sobrinho recém-nascido que não parava de chorar. Minha mãe continuava chorando e gritando, meu pai ligando para a polícia sem saber exatamente o que dizer e minha cunhada ligando insistentemente para o telefone do meu irmão mais velho. Eu estava petrificada, esperando que meus dois irmãos entrassem por aquela porta, sãos e salvos, mas nunca aconteceu. Por volta das três da manhã, meu irmão mais velho finalmente ligou, dizendo que encontrou o carro do meu irmão, mas não o encontrava em lugar nenhum. Ele havia entrado na mata com uma lanterna, mas não havia nenhum sinal dele. Minha mãe pediu que ele se colocasse em segurança no carro e esperasse lá pela polícia, pois ele também corria perigo. Meus pais e eu fomos no carro do meu pai até onde meu irmão mais velho estava, aguardando as autoridades. Minha cunhada ficou em casa com o bebê. Quando chegamos, a polícia já estava lá. Lembro-me de que a busca durou dias, com cães farejadores e muitas pessoas das cidades vizinhas se juntando à busca. até hoje não sabemos nada do meu irmão. Não encontramos nenhum rastro, apenas o carro dele, mas nem mesmo havia pegadas na lama, como se todas as evidências tivessem sido apagadas. Não sabemos dizer o que o levou nem porquê, pois nem mesmo ele em seus últimos momentos conseguiu me dizer o que eram aquelas coisas que o cercavam. mas sei que era algo macabro, aterrorizante, algo que nós, seres humanos, não conhecemos. Algo que se esconde nos montes e bosques ao redor e que nunca se deixa ver, mas que sem dúvida são malignos. Ainda tenho a voz de terror e pânico do meu pobre irmão gravada na minha mente ao ver aquelas coisas. É algo que nunca vou esquecer e só peço que ele esteja descansando em paz e não continue sofrendo, sendo torturado por aquelas coisas macabras. Meu sogro é caminhoneiro há muitos anos e ele sempre nos conta histórias fascinantes quando vem nos visitar em casa. Uma das histórias que me lembro com mais nitidez é a seguinte. Em uma noite, ele tinha que fazer uma viagem longa. Essas viagens eram longas, mas ele sempre se esforçava para concluí-las no menor tempo possível para voltar para casa mais rápido. Ele contou que naquela noite estava muito escuro na estrada e a visibilidade era quase nula. Ele sempre nos dizia que era melhor não sair do caminhão, pois nunca se sabe o que pode estar lá fora, seja animais, pessoas ou até mesmo entidades malignas. No entanto, naquela noite, ele avistou um caminhão parado à distância, o que o intrigou. Ele pensou que poderia ser um colega de trabalho, então decidiu parar e verificar. Ao descer do caminhão, ele se deparou com uma pessoa extremamente assustada. Ele perguntou o que estava acontecendo e o homem disse, diga a eles para se afastarem, diga a eles para ficarem em silêncio. meu sogro confuso perguntou com quem o homem estava falando. Logo após, ele também começou a ouvir vozes e lamentos. Nesse momento, ele ficou apavorado. O outro homem gritou para meu sogro, está atrás de você. Meu sogro se virou e viu uma figura como a de uma mulher muito alta e totalmente branca que brilhava intensamente, mesmo na escuridão. Nesse momento, ele sentiu a necessidade de rezar, apesar de não ser muito religioso. Felizmente, um outro caminhão passou pelo local e o motorista parou para ver o que havia acontecido, achando que poderia ter ocorrido um acidente. Esse caminhoneiro também ouviu os lamentos, então foi até o próprio caminhão, pegou uma bíblia e começou a ler em voz alta. Dizem que os lamentos se tornaram cada vez mais altos e próximos até incrivelmente pararem de repente. Foi nesse momento que todos decidiram entrar rapidamente em seus caminhões e continuar a viagem. Minha família compartilhou muitas histórias fascinantes conosco e esta é uma das que mais me marcou. Boa noite, Silvio e comunidade RD. Meu nome é Júlio e gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo, minha mãe e meu irmão durante uma viagem que fizemos há alguns anos, vindo de Tocantins para o interior de Minas Gerais. Foi algo que nos impressionou muito e mesmo após alguns anos ainda sentimos arrepios ao lembrar ou contar para conhecidos. Era noite por volta das 20 e 30 e já estava completamente escuro. Ainda faltavam cerca de 3 horas para chegarmos ao nosso destino onde visitaríamos a família da minha mãe. Eu estava dirigindo minha mãe no banco do passageiro e meu irmão no banco de trás terminando uma tarefa no computador. De repente, minha mãe pediu para diminuir a velocidade pois viu algo à frente ao lado da estrada. Reduzi a velocidade e quanto mais nos aproximávamos percebíamos que era uma mulher. Parecia ser uma idosa já que suas costas estavam bastante curvadas e ela tinha a mão levantada como se estivesse pedindo carona. Meu irmão e eu concordamos que ela parecia bastante assustadora e, brincando, dizíamos que talvez fosse um espírito daqueles que supostamente aparecem nas estradas. Não tínhamos ideia do que estávamos dizendo. Minha mãe nos disse para não sermos cruéis que poderia ser ela naquela situação e perguntou se gostaríamos que zombassem dela em vez de ajudá-la. Respondemos que não, mas meu irmão perguntou se estávamos pensando em dar carona para ela. Minha mãe não respondeu a ele, mas me pediu para parar e ver do que ela precisava. Mesmo que não me desse boa impressão, obedeci para satisfazê-la. Estacionei ao lado da senhora e minha mãe perguntou se ela precisava de ajuda. A senhora, já idosa, respondeu que só precisava de uma carona para casa que estava muito perto dali, mencionando que o marido a esperava e ela queria chegar em casa com ele. Minha mãe olhou para mim, mas eu fiz um gesto como quem diz, de jeito nenhum. Ela, é claro, não me ouviu e disse para a senhora entrar no banco de trás e nos guiar até lá. Vi pelo retrovisor a expressão de desagrado no rosto do meu irmão e estava muito incomodado, já que teria que ir no banco de trás com a senhora. Apesar de parecer indefesa por sua idade avançada, ela emitia uma vibração estranha. Além disso, era estranho vê-la sozinha naquelas horas na estrada. Enfim, a senhora entrou no carro e fechou a porta. No trajeto, minha mãe tentou fazer algumas perguntas, como por que ela estava sozinha aquelas horas ou por que estava a pé na estrada, mas a senhora só respondia Deus assim quis. Minha mãe desistiu de fazer mais perguntas, percebendo que a senhora não queria responder e não queria incomodá-la, mas fomos nós que nos sentimos incomodados. Seguimos todo o caminho em silêncio, com aquela senhora assustadora lá atrás. Não consigo imaginar como meu irmão devia estar tenso, pois assim que a senhora entrou no carro, ele fechou o computador e não conseguiu mais se concentrar na tarefa. Alguns minutos depois, a senhora apontou para o lado da estrada e disse que ali era sua casa. Quando olhamos, vimos uma pequena casa de madeira, mal iluminada pelas luzes do carro, já que não havia nenhuma luz acesa. Era sombria entre as árvores. Segui por uma estrada de terra que levava até a casa e finalmente chegamos lá. Minha mãe perguntou se ela ou o marido precisavam de algo, preocupada com o fato de viverem sozinhos em um lugar tão isolado e escuro. A senhora apenas respondeu que não, agradeceu e desceu do carro. Vimos ela entrar naquela pequena cabana de madeira. Imediatamente dei meia volta para irmos embora, pois juro que senti algo muito estranho o tempo todo, desde que a senhora entrou no carro até sair. Meu irmão reclamou com minha mãe por ter feito aquilo, pois ele estava apavorado no banco de trás com ela. Minha mãe o repreendeu, dizendo, para não ser tão cruel, que era apenas uma pobre idosa em uma situação muito difícil e pediu para ele parar de reclamar. Optamos por não comentar mais nada a respeito. Chegamos a uma cidadezinha e os dias transcorreram normalmente. Chegou o dia de voltarmos para a nossa cidade em Tocantins. As férias haviam acabado e era hora de retornar. Lembro que um dia antes de partirmos, minha mãe foi ao supermercado com minha tia para comprar mantimentos para a senhora da estrada. já que minha mãe é muito generosa com pessoas necessitadas. Durante as férias, aquela pobre senhora não saiu da mente dela. Saímos de nossa estadia por volta das 17 horas e por volta das 20 horas já estávamos prestes a chegar na casa daquela senhora. Mas ao passarmos pelo local exato, percebemos que a cabana de madeira não estava mais lá. havia apenas o mesmo caminho de terra que levava até ela, mas não havia sinal da casa, o que nos pareceu extremamente estranho. Minha mãe pediu para seguir pelo caminho, pois talvez não conseguíssemos ver devido à escuridão. Era óbvio que a casa não estava mais lá, mas obedeci e segui o caminho em direção ao monte. Quando chegamos ao local onde supostamente a casa deveria estar, havia apenas uma cruz. Sentia arrepios pelo corpo todo. Minha mãe, sem dizer nada, desceu do carro e caminhou até a cruz, abaixando-se para ler. Em poucos segundos, ela voltou para o carro e meu irmão perguntou se não era o túmulo daquela senhora. Ela respondeu que tinha escrito o nome de um homem, então não sabíamos o que estava acontecendo. Minha mãe ficou preocupada com aquela senhora, mas era óbvio que ali não havia nenhuma casa. Pediu para eu parar em um armazém adiante, querendo descer para perguntar se conheciam a senhora, pois realmente queria ter certeza de que estava tudo bem com ela. Então fomos e estacionei em um armazém. Minha mãe desceu comigo para perguntar sobre a senhora, mas o que nos disseram nos deixou arrepiados. era um casal de idosos por volta dos 70 anos cuidando do local. Depois de minha mãe perguntar e contar tudo o que aconteceu, eles se viraram para nós, muito confusos. O senhor nos disse que o casal que vivia naquela cabana tinha falecido dois anos atrás e a casa foi demolida quase imediatamente após a morte deles. Minha mãe exclamou que não podia ser possível e perguntou como eles haviam falecido. A senhora começou a nos contar que eram dois anões que moravam ali sozinhos há muitos anos, pois não tinham filhos nem ninguém que cuidasse deles. A senhora todos os dias ia até a cidade vender artesanatos, pois o marido estava muito doente e não podia se levantar da cama. Mas um dia, um acidente a vitimou fatalmente quando voltava para casa. O marido ficou sozinho e embora tentassem ajudá-lo, ele também faleceu dias depois. Muitos diziam que foi de tristeza. Minha mãe começou a chorar, pediu desculpas ao casal, mas eles gentilmente disseram para não se preocupar que ela não era a única que tinha visto aquela senhora na estrada. Contaram que até mesmo eles a viram passar a noite em frente à loja, mas apenas fechavam as portas até ela passar, pedindo por seu descanso, sabendo que a senhora ainda estava perdida, procurando o caminho de casa com o marido e que nem sequer sabia o que lhe aconteceu. Saímos de lá mais tristes do que assustados. No entanto, quando contei para meu irmão, ele ficou muito assustado e não podia acreditar, pois ele havia estado ao lado de um fantasma. Sei que parece absurdo, algo que eu não teria acreditado se não tivesse vivido, mas isso não é para ser encarado como uma brincadeira. As estradas estão cheias de almas que, infelizmente, não sabem que já não estão no plano terreno. Almas que buscam o caminho de volta para casa, mas também tenho certeza de que há coisas muito malignas nas estradas durante a noite. Boa noite. com cabelos cor de mel singela Seu nome é Mabel É uma menina Cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece a sandália E se olha para o céu Se pudesse organizar Se pudesse organizar A estrela Se a casa está vazia Um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você É você É você E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto